Boa noite a todos presentes, a quem está nos acompanhando através das redes sociais. Neste momento, damos aberto a terceira sessão ordinária legislativa de 2020, nos termos do regimento desta Câmara Municipal e nos termos da lei orgânica do município. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das matérias, já antecipando para quem está nos acompanhando através das redes sociais, que hoje nós temos o uso da tribuna por doutor Tiago, o odontólogo que esteve aqui no município de Nova Palmeira por vários meses ou anos, não sei quanto, mas ele vai nos explicar e agradecer através, nesta tribuna, todas as pessoas, pelo acolhimento que teve em Nova Palmeira, pela contribuição que deu ao povo de Nova Palmeira. Seja bem-vindo, doutor Tiago, agradecemos mais uma vez sua presença aqui na Câmara de Vereadores. Secretário, para fazer a chamada dos vereadores presentes. Antônio Orlando Pereira de Araújo, Eletizânia Nune Dantas, Giba Nilson dos Santos Oliveira, Gilvan Dantas de Mendonça, Juscelino Cassiano da Costa, José de Souza Santos, Lorena da Silva Costa, Manuel José dos Santos e Sebastião Hugo Dantas. Peço ao secretário que registre em ata a presença de todos os parlamentares desta Casa Legislativa. Neste momento, coloco em votação a ata da sessão anterior, sessão ordinária, segunda sessão do ano de 2020. Quem estiver de acordo, permaneça como esteja. Estão aprovado por unanimidade. Peço mais uma vez ao senhor secretário que faça a leitura das matérias da ordem do dia. Requerimento de inscrição para o uso da tribuna do povo. É requerer o uso da tribuna do povo, onde, na oportunidade de explanar um pouco sobre minha vivência enquanto profissional de saúde deste município e expressar a minha gratidão a todos que estiveram ao meu lado no período em que pude contribuir na assistência e cuidado com a saúde dos cidadãos nova palmeirense. Cirurgião dentista, Thiago Santos de Oliveira. Ofício de número 021 para 2020 ao senhor Wagner Barro solicita a atualização do CEP de identificação das ruas do conjunto Bento Coelho, uma vez que as mesmas estão incorretas. Ofício de autoria da vereadora Lorena da Silva Costa. Ofício de número 023 para 2020. A senhora Maíra Vitória dos Santos Macedos solicita a disponibilização de funcionários no quadro de servidores efetivo para atender diariamente as demandas envolvendo limpeza e organização na UBS, nas UBSs da zona rural. O ofício do vereador Jibanilson dos Santos Oliveira. Ofício de número 024 para 2020 ao senhor presidente da Câmara José de Souza. solicita a disponibilização do carro da Câmara Municipal de Nova Palmeira para que, junto aos colegas vereadores, possamos investigar a limpeza e organização das UBSs na zona rural de nosso município. Foi os vereadores Jibanilson, Antônio Orlando, Sebastião e Juscelino. O ofício de número 025 para 2020. A excelentíssima deputada estadual da Paraíba, Maria Aparecida Ramos de Menezes. Solicita a vossa excelência via Secretaria de Estado da Paraíba providência acerca de atendimento especializado no Hospital Regional de Picuí. O Hospital Regional de Picuí é referência na região do Ceridói, Curimataú, Paraibana, atendendo todas as áreas da saúde. Ocorre que, recentemente, os atendimentos têm ficado limitados e insuficientes, motivando pela falta de profissionais especializados diariamente, como otopedista, oftalmologista, anestesista e outros. Atualmente, as vagas para atendimento têm ficado insuficientes para as demandas existentes. cirurgias de catarata, que eram procedimentos habituais, passaram a ser mais raros. As cirurgias deixaram de ser feitas por falta de anestesista. Sabendo que, do sentido de alerta mundial acerca da pandemia do coronavírus, peço que, em medida prevista, a ação governamental em nossa região para, em suposto casos, tratamentos especializados que venham a surgir na região do Ceridói, Curimataú. pelos vereadores da bancada de oposição. Ofício de número 026, barra 2020, ao senhor diretor do Regional de Picuí, Alfredo Dantas. Solicito a vossa excelência o motivo da baixa demanda de atendimento, exames e cirurgia. Uma vez que os usuários têm se preocupado com a baixa demanda ofertada no atendimento especializado, os senhores vereadores desta casa têm como pauta vos enviar pedido de tais esclarecimentos diante do exposto. Solicito, assim, ao senhor diretor desta instituição, a relação e o motivo da atenuação, já que, atualmente, as vagas para tais serviços têm ficado insuficientes para demanda existente. De autoria dos vereadores da bancada de oposição. Ofício de número 027, barra 2020, ao senhor Wagner Barros, solicita a recuperação do calçamento em frente à Escola Benita, uma vez que as chuvas danificaram muito a pavimentação daquele local. Dito isto, fica claro que a não recuperação causa transtorno para a população. De autoria do vereador Juscelino Cassiano. Ofício de número 028, ao senhor prefeito, solicita a recuperação e reforma da passagem molhada do rio Capivara, localizado na comunidade Coruja. De autoria do vereador Antônio Orlando. Ofício de número 031, barra 2020, a Energiza Picuí. Solicita a este respeitoso órgão a expansão da rede de energia no loteamento Boa Vista, localizado no município de Noro Palmeira. Esta solicitação tem como objetivo atender os pedidos da população daquela localidade, uma vez que estamos diante de ruas recém-construídas e não dispõem, neste momento, de iluminação. De autoria do vereador Sebastião Hugo. Requerimento de número 011, barra 2020, solicita a Secretaria de Infraestrutura e Limpeza do mato que se encontra na zona urbana da cidade. De autoria dos vereadores da oposição. Requerimento de número 012, barra 2020, solicita a Secretaria de Agricultura reparação das estradas da zona rural. Requerimento de autoria dos vereadores da bancada de oposição. Requerimento de número 013, barra 2020, solicita ao Poder Executivo por meio da Secretaria de Educação a aquisição e distribuição de fardamento escolar gratuito, universal e inclusive para todos os alunos da rede municipal de educação do município de Nova Palmeira. Requerimento de número 014, barra 2020, solicita do Poder Executivo a construção de uma quadra poliesportiva na Rua Almisa Rosa, ao lado da nova escola Maria da Paz Bezerra Medeiros, de autoria da vereadora Lorena. Requerimento de número 015, barra 2020, solicita ao Poder Executivo a manutenção e reforma dos acessos aos açudes de Caraibeira. Requerimento de autoria do vereador Sebastião Hugo. Requerimento de número 016, barra 2020, solicita em consonância como requerimento sobre o número 014, barra 2020, que se nomeie em título de homenagem à futura quadra poliesportiva com o nome de governadora Maria de Fátima Bezerra. De autoria do vereador Gibanilson dos Santos Oliveira. Requerimento de número 017, barra 2020, solicita moção de aplauso à governadora Maria de Fátima Bezerra, vereador Gibanilson dos Santos Oliveira. Requerimento de número 018, barra 2020, solicita ao Poder Executivo a expansão na rede de abastecimento de água e do conjunto habitacional Raimundo Barreto, no loteamento Boa Vista. De autoria do vereador Sebastião Hugo Dantas. Dando continuidade à nossa sessão, como temos a inscrição do doutor Tiago Santos de Oliveira para fazer a explanação, como já foi dito, né, explanar sobre a vivência aqui no município de Nova Palmeira, o que pôde fazer pelos palmeirenses, cuidando da saúde, nós queremos agradecer mais uma vez, também agradecer a presença de José Hilton, popularmente conhecido, e também agradecer a todos que nos acompanham neste momento, através das redes sociais, são muitas pessoas, não podemos nem citar, não dá nem para citar o nome de todos, mas queremos agradecer desde já, em nome de todos os vereadores desta casa, por estar nos acompanhando a nossa sessão. Doutor Tiago, você tem 10 minutos, até 10 minutos, né, para fazer uso da tribuna, fique à vontade, desde já agradecendo também, né, porque fez o seu, é como bem diz, fez o dever de casa aqui no município de Nova Palmeira, Nova Palmeira só tem a agradecer ao doutor Tiago, fique bem à vontade, se aqui está em casa, essa casa aqui não é só dos vereadores, essa casa é nossa casa, casa do povo de Nova Palmeira e dos que se fizerem presentes. Boa noite a todos. De antemão, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por estar aqui neste momento, porque é um momento que, como diz a música de Roberto Carlos, né, eu tenho tanto para falar, mas com palavras não sei dizer. E a verdade é que realmente, não tem como uma pessoa vir à cidade de Nova Palmeira e não se sentir amado, acolhido, não tem como, né. Inclusive, eu estava ali de frente olhando para isso aqui, ó. Dona Negra Lourdes, agora, aqui é uma representante do povo, a cara do povo de Nova Palmeira. Não tem como a gente não olhar para Dona Negra Lourdes e não entender como é que é um ser nascido em Nova Palmeira. Bem, como eu tenho dez minutos, eu vou ser o mais breve possível. Eu lembro quando eu estava em Campina Grande. Estava com três propostas para exercer a função de dentista em outras cidades. Itabaiana, estava em Coité e Picuí. Mas lembro quando recebi uma ligação de Camila me convidando a vir à Nova Palmeira. Eu não conhecia essa região. Até porque eu morava em Campina Grande e antes de vir conhecer Picuí e Cuité, que eu trabalhei nesses dois lugares antes de vir para cá, eu estava trabalhando em Campina e Remí, já não conhecia essa região. Porém, o propósito de Deus sempre é maior, né? A gente, às vezes, planeja as coisas, deseja ir para certos lugares, mas Deus pega na nossa mão e diz assim, é por aqui, meu filho. E vim para aqui, em Nova Palmeira. E, para minha grata surpresa, o tempo que eu passei aqui, até hoje, tudo, tudo, deu certo. Até as coisas que deram errado, está tudo certo. Porque, serviu de aprendizagem. Vocês podem ter certeza disso. E, eu posso dizer que deu errado, né? Mas, eu sei que se Deus quis que fosse assim, essas pequenas coisas que deu errado, está tudo certo. E, é, eu, enquanto profissional da área da saúde, na função de dentista, eu procuro trabalhar sempre dentro das leis, seguindo as normas, e procurando sempre me adequar ao sistema de trabalho do lugar. Porque, não é porque a gente é profissional da área, que a gente é mais do que tudo e do que todos, não. A gente, principalmente, quando a gente é bem recebido, a gente tem que, tem que saber também, abrir os braços e acolher. e se envolver. E, como eu disse, eu procurei trabalhar dentro das leis, das normas, e abrir exceções, mas, não é exceções de privilégio. É exceções para que a coisa aqui pudesse dar certo. Como, por exemplo, esse negócio de ficha. Lá em Remígio, antes de eu sair de Remígio, esse negócio de ficha já tinha acabado. até porque a lei não permite esse negócio de ficha. Lá já se trabalhava com agendamento. Então, eu só quero falar assim, esclarecer algumas coisas, que, eu sempre fui contra esse negócio do pessoal estar chegando de madrugada para poder pegar a ficha. sempre, 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 procurei informar para o que estavam com os meus, que o certo era a gente agendar, para o povo não ficar sofrendo em fila, que a gente tem que trabalhar conforme a lei. Mas, como eu disse, a gente tem que ter o jogo de cintura também, procurar se encaixar para que dê certo. Mas, eu quero deixar bem claro que sempre eu deixei ciente que existe uma hierarquia, eu procuro respeitar, contanto que não passo dos limites. Da porta do consultório para dentro, o dentista é o responsável 100%. Da porta para fora, o dentista se adequa dentro dos limites. Então, tem muita coisa que falaram que não condiz com a realidade. Principalmente da porta do consultório para fora. Mas, enfim, em relação a isso, eu tenho que dizer a vocês que isso aí foi 5% do trabalho. 95% deu certo. Meus companheiros da saúde, de pessoas maravilhosas que me ajudaram, me ajudaram no acolhimento, me ajudaram no atendimento, me ajudaram em tudo. Quanto mais falar da população, porque nenhum trabalho dá certo se não tiver a cooperação de todos. Não tem esse negócio do profissional ser o tal, o médico, não tem isso. Se o povo não quiser, o trabalho não funciona. Então, se eu durei aqui esses anos, esses três anos, você pode ter certeza, eu devo demais, 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 demais ao povo de Nova Palmeira. E eu estou aqui nessa tribuna para dizer exatamente isso, que sem o povo de Nova Palmeira nada tinha acontecido. E eu digo mais, se não fosse o povo de Nova Palmeira eu tinha saído na primeira semana. Não saí, porque o povo presenciou certas coisas e ficou do meu lado. Quero fazer uns destaques em relação, olha, vocês vejam que eu não estou falando aqui fatos. Porque eu não preciso falar fatos. Porque, como eu estou falando, 95% do trabalho deu certo. Mas eu quero fazer uns destaques aqui. Eu não sou chegada política a essas coisas, mas se eu fosse prefeito, Yasmin era minha secretária de saúde. porque a doidinha ali foi muito injustiçada. Serviu muito de bucha de canhão. Agora, Yasmin é uma menina brilhante, competentíssima e honesta. Quero fazer esse destaque porque eu vi muitas lágrimas derramadas e eu sei que foram muito injustas. E mais uma vez quero agradecer a todo mundo que trabalha na área da saúde, na área da educação, na área da infraestrutura e todas as áreas. Por quê? Para onde eu fui, fui bem recebido e tive muita ajuda. Seja no Irã, seja no Benita, seja na creche, seja num sítio como eu fui também. E fui muito bem recebido e tive a ajuda de todos. Como eu estou falando aqui, o trabalho não tem como funcionar se o povo não quiser. e graças a Deus o povo quis. O mérito todinho é do povo. Agradeço demais. Os vereadores aqui, se eu tiver errado, que me digam. Tem uma história breve, antes que dê os 10 minutos. É uma cidade nos Estados Unidos que naquela época das antigas que tinha aquele preconceito todo, um ônibus era para os brancos, o outro era para os negros. e de repente chegou um prefeito lá e disse, olha, a partir do meu mandato não vai ter mais esse negócio de branco e preto não, viu? Botou o ônibus para todo mundo andar junto. E o pessoal branco queria andar na frente do ônibus e botar o pessoal negro para trás. Aí começou a discussão porque eu estava, que continuava sendo preconceito, foram para o prefeito, o prefeito, opa, vamos parar com isso aqui. A partir de hoje não tem esse negócio mais de preto e de branco. A partir de hoje todo mundo é verde. Agora os verdes claros vai na frente, os verdes escuros vai atrás. Brincadeira à parte, eu, enquanto trabalhei aqui, não fiz e não faço distinção com de cor, de cargo, capacidade financeira que um tem mais que o outro, eu não faço. E os vereadores aqui estão de prova porque tanto eu atendi gente da situação Oi, isso. Tanto eu atendi gente da situação como atendi gente da oposição. Porque esse negócio de situação e oposição eu acho um negócio muito triste. Todo mundo aqui é nova palmeirense e a gente sabe como é que funciona em muitos lugares. passar o meu na frente não sei o que não sei o que lá e por onde eu passei eu nunca trabalhei assim. E para eu ficar num lugar é uma das condições de não haver distinção entre o povo da cidade. Todo mundo é igual e eu não sou mais do que ninguém eu sou igual a todo mundo. infelizmente ou felizmente eu costumo dizer assim esse é o ano mas doutor Tiago por que você não está mais não sei o que eu só dou uma resposta este é o ano muitas pessoas procuram saber os motivos mas eu não quero saber de motivo o que me importa mais é as intenções porque motivo a gente tem motivo para fazer tudo que nos dá na telha mas com qual intenção e eu aprendi uma coisa que Deus não tira nada de ninguém não tira Deus livra e o tempo que eu passei aqui deu muito certo eu quero agradecer o tempo que eu passei aqui ao prefeito Ailton todos vocês da câmara que me deram suporte todos vocês não agiram com distinção em relação a minha pessoa e nem procuraram fazer como muitos políticos fazem covardia com profissional pelo contrário vocês me ajudaram do jeito que o prefeito Ailton me ajudou vocês me ajudaram eu tenho que agradecer demais a todos vocês e agradecer mais uma vez ao povo de Nova Palmeira porque como eu estou dizendo se o povo de Nova Palmeira não tivesse me ajudado eu não tinha durado aqui a primeira semana muitos presenciaram o que aconteceu aqui na primeira semana muitos mas o povo de Nova Palmeira me deu suporte porque naquele momento o povo de Nova Palmeira foi instrumento de Deus para que eu ficasse aqui então eu só tenho que agradecer a tudo agradecer as minhas mães aqui de Nova Palmeira que quando eu cheguei aqui eu cheguei com a mão na frente eu estou atrás e mulheres maravilhosas anjos Deus colocou para poder me acolher em primeira instância como Tatá que eu não tinha nem para tomar banho e ela me acolheu para tomar um banho certo quero agradecer também durante esses três anos por incrível que pareça aos nove médicos nove médicos que foram meus companheiros nesse período a gente nem imagina que passou nove médicos né quero agradecer meu braço direto meu braço esquerdo meu coração ali ali dentro e aqui dentro do consultório e fora Cicinha meu coração no início Cicinha combinava um negócio comigo as pessoas iam passar por cima dela e iam falar comigo aí eu falava é Cicinha tá entendendo quero agradecer a minha família que está em Catolé do Rocha quero agradecer minha família que está em Remis quero agradecer minha família que está em Campinagrano quero agradecer minha família que está lá em Sergipe que está lá em São Paulo que está em Minas Gerais quero agradecer minha família que está por esse mundão afora e agradecer a essa família Nova Palmeirense da primeira vez que eu vim aqui eu falei uma coisa eu vou repetir eu sou o corintiano mais palmeirense que existe aqui nessa terra sou eu vocês podem ter certeza eu saí do PSF mas eu estou em Nova Palmeira viu quero agradecer também um anjo que Deus colocou na minha vida que foi Dr. Eriegle porque só Deus sabe por certas coisas que a gente passa né e Deus coloca anjos assim para poder né tem tantas outras pessoas eu gostaria eu gostaria de agradecer mas infelizmente o tempo não permite está tudo certo mas eu quero eu quero deixar um beijo um coração de cada Nova Palmeirense porque mais uma vez sem eles o dentista Tiago e a pessoa Tiago aqui em Nova Palmeira não existiria e eu sou o tipo de caba que eu posso graças a Deus andar de cabeça erguida aqui olhando nos olhos de cada pessoa infelizmente para as pessoas que antes de eu sair que não conseguiram olhar dentro dos meus olhos por conta de negócio de trabalho ou de política eu digo a vocês que vocês levantam a cabeça vocês não precisam passar por esse tipo de situação porque para mim está tudo certo está tudo certo como eu falei Deus não tira Deus livra e eu continuo por aqui agradecer minha esposa e minha filhinha que acabou de nascer também estão lá em casa e toda a família e obrigado a todos vocês desculpe tomar muito tempo e dizer que eu estou à disposição a perguntas estou à disposição a qualquer coisa que vocês precisarem de um abraço de um amigo do que precisarem e muito obrigado a gente só quer lhe agradecer e permaneça na tribuna pode ser que algum dos vereadores queiram também agradecer terá até um minuto né que você se for necessário a resposta fique à vontade um prazer muito obrigado doutor gostaria de agradecer imensamente pela ajuda a contribuição que você deu no nosso município né profissionais como você como doutor Ariégris e tantos outros que apareceram que tiveram deram a contribuição na saúde de Nova Palmeira é que nos engrandece e melhora a vida da população né então a gente fica triste quando eu vejo um profissional competente ético e de que já fez vínculos aqui no município né agora é pro resto da vida né então a gente fica triste quando vê um profissional desse sendo dispensado né mas eu gostaria diante do tempo gostaria de perguntar fazer uma pequena pergunta porque também tem uma uma filha que é odontóloga e gostaria de saber porque sempre pergunto a ela minha filha o material colocado à disposição do profissional é de boa qualidade porque de repente você for um serviço é muito bom mas se o material não é não é bom acaba se perdendo aquele serviço aquele tempo todo e aquele paciente volta novamente para ser atendido porque geralmente cai antes do período esperado né certo olha é eu costumo dizer uma coisa sempre quando vou trabalhar e as pessoas me perguntam isso em relação ao material eu digo assim ó não adianta você ter uma Ferrari se você não souber dirigir né se você souber dirigir você dirige um Fusca ou dirige uma Ferrari é claro é evidente se a gente tem uma Ferrari na mão a gente sabe dirigir né é outro patamar mas o importante é a gente andar é o povo paga tributo né paga os impostos infelizmente tá acontecendo muitos lugares no país a história da corrupção que acaba faltando é nessas horas de melhorar a qualidade do material de valorizar financeiramente os profissionais que ganham muito pouco porque pensa que o profissional ganha muito mas não ganha muito pouco seja o enfermeiro seja o técnico de enfermagem seja a cozinheira seja na escola ganha pouco e é por conta disso é da roubadeira porque hoje em dia é muito comum a gente acha normal se falar em roubo de bilhões isso é um absurdo se roubar 50 centavos meu eu tô quebrado quanto mais bilhões aí falta nessas horas mas assim em relação ao material é a coisa é bom a gente ter um material de excelência é agora o material de excelência ele é caro né mas tem o material que não é tão caro que seria muito viável pro trabalho do profissional né a gente sabe que existe licitação e a licitação sempre bota o preço mais baixo pra determinado tipo de material mas enfim eu tenho que bater nessa tecla se o profissional não souber dirigir não souber dirigir não dirige uma Ferrari não dirige um Fusca eu só tenho que dizer isso em relação ao material né e os profissionais eles são porque assim pro material ficar bom na boca e tal tem técnicas se o caberrar na técnica pronto pode ser o melhor material também que não dá certo são vários fatores que influenciam na qualidade de um serviço e o material tá dentro deles mas são vários fatores mais um vereador de salino queria só assim agradecer o tempo que você passou trabalhando aqui dizer que só tenho falar de gratidão porque assim eu fui atendido minhas filhas foram atendidas onde o tratamento da minha filha era muito caro e eu cheguei chamei um dia até fora do expediente de trabalho comecei e até hoje eu vejo a minha filha né bem e com o tratamento que você fez e até só te agradecer e dizer ao senhor um dia logo ninguém sabe o ano que vem e se a gente puder vamos resgatar para a nova família novamente se Deus quiser seja feita a vontade de Deus Deus me colocou ali na vem aqui do ladinho na clínica de doutor Eegle foi Deus que me colocou lá e tá tudo certo e e assim só pra não não tomar muito tempo é tem na Bíblia dizendo que a gente não deve tocar trombetas só que lá também diz que a gente não deve faltar com a verdade e a gente tem que falar infelizmente tem gente que fala que eu atendia pouco como é que eu atendia pouco se o povo não conseguia pegar a vaga esse negócio tá muito incoerente quantas vezes se sim e eu não passou não é pra tocar trombetas é pra esclarecer as coisas hora do almoço emendando tarde com a noite pra atender o povo nunca deixamos voltar uma pessoa com dor podia ficar com fome mas eu não deixava e outra coisa eu convido qualquer pessoa olha a unidade básica é de vocês vão lá é lógico que vocês não vão invadir né mas marquem uma hora pra conhecer peguem as fichas do SUS lá que tá lá e vejam quantas pessoas eu atendi por dia pode jogar pra cima e pegar uma tinha dia que era 25 tinha dia que era 30 tinha dia que era 35 sabe quando é que eu atendia 10? no dia quando a cadeira tava quebrada e atendia 10 ainda já viu isso? então pessoal tem coisa que não cola né e eu quero esclarecer isso aí como o amigo Juscelino disse eu atendi a filhinha dele na hora do almoço né assim como atendi muitas mães muitos filhos muitos irmãos e irmãs aqui de Nova Palmeira e quantas vezes eu saí falando isso? nenhuma mas eu estou esclarecendo porque olha eu não gosto de quando o profissional sai de um serviço aí começa a esculhambar pô porque saiu até enquanto durou tudo certo mas também de lá pra cá não tá certo? a gente tem que ser justo se tiver alguma pergunta a fazer podem ficar à vontade doutor é assim agradecendo pelos elogios né porque nós como cidadão da nossa cidade a gente fica orgulhoso que quando chega a Guém que nos elogia que isso pra gente é um orgulho porque nós mesmo por falar de nós nós falamos muitos bem mas é bom quando as pessoas olhar de fora e nos elogiam a gente fica muito feliz e aproveitando aqui também os elogios que o doutor deu a Cecinha em nome de Cecinha também eu agradeço porque Cecinha fala muito bem do senhor pelo trabalho que o senhor sempre tem feito e não só ela eu acho que todos que foram lá que foram atendidos pelo senhor eu tenho certeza que fosse falar falaria a mesma coisa o mesmo agradecimento doutor eu não sei se o doutor informa das outras entidades quando falou de agendamento porque assim eu sempre tenho pensado nessa questão de agendamento isso eu achei que era muito importante eu não sei se caberia nas outras entidades da área de saúde marcação de exame e os demais porque eu acho que acabava com aquelas questões que o mesmo doutor falou aqui a questão do povo acordar certas horas da madrugada pegar fila pra ir pegar uma ficha pra seja o que for eu acho que essa questão de agendamento é uma coisa muito importante se o doutor puder me bom tá saindo um pouquinho da minha área mas ao mesmo tempo não a lei já diz isso certo quantas vezes eu lá em São Paulo vi a minha mãe de madrugada pra conseguir uma vaga pra mim pra eu passar no médico guardando de febre mas os tempos mudaram né hoje em dia você consegue fazer um agendamento porque existe muita desinformação e o nosso papel é de informar as pessoas sobre as coisas corretas hoje em dia você pode fazer um agendamento pro dentista pode fazer um agendamento pro médico com o aplicativo do celular vocês sabiam dessa? olha só como as coisas estão melhorando isso não é ruim não isso é coisa boa justamente por que foi que criaram isso? pra diminuir as filas as esperas entendeu? os custos exatamente e o constrangimento né de ter que madrugar enfim e exato e eu vou repetir isso aí já vem de tempos eu saí de remígio já era assim de remígio eu fui pra Cuité de Pupicuí de Picuí eu fui pra Cuité entendeu? então é a gente às vezes tenta ter jogo de cintura mas até que haja um o enquadramento por certo mas aí eu tenho que fazer um elogio agora porque graças a Deus agora tá sendo assim colocaram os computadores né tão trabalhando com a questão do agendamento tudo que isso aí eu já olha eu vou repetir tô esclarecendo isso aí eu já vinha cobrando desde quando eu cheguei aqui e que bom que colocaram agora né quando tá errado vocês vocês como os vereadores vocês tem que tá cobrando mesmo né e quando acerta a gente parabeniza vocês talvez não sabem não sabem mas quantas vezes eu assisti reunião de vocês pela internet só fiquei quietinho mas eu vi vocês cobrando muito e eu vi vocês também reconhecendo muito quantas vezes eu não vi amigos salindo falando olha é pro povo então tem que cobrar na hora de cobrar e tem que elogiar na hora de elogiar e dessa vez estão fazendo que bom parabéns pra todo mundo da saúde se isso aí for se conseguir implementar isso aí nas outras repartições que se implementa porque é o certo e é mais humano a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor e ela tá aí nós já usamos nosso tempo regulamentar de 10 minutos mais 10 minutos como diz o regimento desta casa né e mais 5 minutos que já extrapolamos mas eu não sei os senhores vereadores querem mas o vereador Gil quer fazer e doutor Tiago fica a vontade pra gente ser mais rápido pra dar continuação boa noite eu tô e quero parabenizar né pelo nascimento do seu bebê né veja só doutor Tiago acho que assim em nome da população né eu quero agradecer né primeiramente a Deus e a você pelo trabalho que o senhor prestou ao nosso município juntamente com a equipe né juntamente eu também a doutora Eriegre que fez um belíssimo trabalho nessa comunidade Nova Palmeira né e assim doutor eu acho que a gente nós palmeirense ficamos triste por perder um profissional né que vem feito um trabalho belíssimo não dizendo que a outra também vai fazer irá fazer um belíssimo trabalho também mas assim o senhor já conhecia a população já fazia né eu vou falar como cidadão né que várias vezes eu procurei o senhor e o senhor agendava e eu era atendido né e assim a minha preocupação só queria saber dessa questão é uma coisa a primeira que até uma vez eu quis sentar com Yasmin né a coordenadora naquela época né a questão das próteses né que era a questão do céu que já faz quatro anos eu sei que isso você não não é mais sua pasta né que você saiu né mas assim eu queria que fizesse algum esclarecimento em tudo disso porque assim a preocupação da gente é grande né a quantidade de pessoas que fizeram seu cadastro que foram lá acompanhado pelo senhor que o senhor mandou lá pro céu e já faz quatro anos vai entrar pra quatro anos né e nenhum resultado né e assim parabenizar não só você né como o doutor Arié que saiu mas também com uma equipe né o auxiliar né até o dentista né como Cicinha como as técnicas de enfermagem as enfermeiras as coordenações o recepcionista a cozinha todo mundo bom em relação a questão das próteses infelizmente em muitos lugares no Brasil existe um problema crônico de saturação do serviço infelizmente o que que isso quer dizer é que o negócio tá lotado mesmo tem pouco serviço pra muita demanda pra muita gente só que essa questão não é uma questão de agora isso é uma questão de tempos de muitos anos pra trás infelizmente essa bomba sempre vai caindo no colo dos novos gestores porque veja bem Picuí é lá no céu inclusive mandar um abraço pro meu irmão Júnior Balduíno que foi ele que me levou a Picuí Picuí o céu de Picuí tem que dar suporte a Nova Palmeira tem que dar suporte a própria cidade de Picuí fora outras pessoas que vem de outras cidades pra um céu tá saturado aí veja bem o que é que eu falo aqui da unidade básica a unidade básica diante do do número da população de Nova Palmeira já está precisando de uma outra unidade básica aqui na zona urbana tá precisando entendeu que Deus abençoe que um dia os governantes olhem pra cidade de Nova Palmeira e ajudem a sair mais uma unidade básica pra cá porque o povo precisa do jeito que o povo precisa de escopos de tudo então em relação a prótese a demanda lá é pesada é pesada às vezes a gente culpa os profissionais mas a realidade é que tá saturado o serviço então eu estou trazendo aqui o que é que tá acontecendo tá saturado ó vou dar só um exemplo é eu dei um encaminhamento pro um vizinho meu que eu não vou citar o nome pra ele fazer a prótese dele foram oito meses e ele teve muita paciência um homem muito paciente só que oito meses é muito tempo mas do jeito que eu entendo e expliquei a ele ele também entendeu tá saturado talvez se não houvesse tanta corrupção as coisas poderiam ser melhor pro povo não é verdade? sempre olha o problema a chaga do nosso país é a corrupção é a chaga se não a gente tinha mais escolas tinha mais hospitais a gente tinha melhor salário tava todo mundo contente todo mundo feliz todo mundo bem atendido é a chaga plantou a semente podre que pague que pague qualquer um seja eu seja um professor ou seja um gestor pague porque infelizmente cai nos coros cai no coro dos menos favorecidos porque quem tem condições vai na particular vai lá e tá saturado também mas vai na particular e se vira e quem não tem que depende da unidade básica entendeu? primeiro assim eu quero agradecer a Tiago da sua excelência como profissional infelizmente a gente sabe que em gestões é assim a gente ser contratado tem esses problemas infelizmente a gente sabe que é assim mas assim dizer do seu trabalho do seu profissionalismo vou até lhe visitar lá em Doutor Ieg porque é aquele deitinho onde eu continuo aqui quiser lhe visitar lá em casa as portas estão abertas mas assim até falar você falou esse negócio de prótese eu vou até assim dizer porque eu acho que foi no meu tempo a nossa demanda é pra pico e realmente quando você sabe que tem alguns serviços que são prestados quando você não tem a população você pega a população vizinho pra dar aquela quantidade foi quando na época que criou o cápsula então a nossa demanda de prótese é pro céu infelizmente é que nem você disse a gente sabe que é saturado que os recursos são poucos não dá pra atender a população toda então assim mas a nossa referência é o céu Doutor Tiago eu quero dizer que foi muito gratificante sua passagem eu chamo de passagem porque 3 anos foi tão pouco você poderia ter 10 anos ainda não era o suficiente pra fazer atender a necessidade porque é um trabalho que é contínuo a vida inteira das pessoas então e você tem a generosidade de vir aqui agradecer e dizer do carinho que hoje tem por Nova Palmeira só quero agradecer em nome de todos palmeirenses e fique à vontade para as considerações finais considerações finais muito bem considerações finais que não deixa de ser a inicial a primeira de todas quero agradecer a Deus por tudo Senhor por tudo agradecer a Deus por tudo e houve o concurso do dentista e eu quero pedir a Deus que Deus guie o novo dentista porque o povo daqui é um povo merecedor de um de um dentista que seja um dentista responsável ou ético um dentista bom um dentista trabalhador e um dentista humano então eu desejo boas novas para o novo dentista que eu não sei se já ouve a chamada do concurso já ouve já? ainda não pois eu desejo que esse novo dentista que Deus coloque a mão sobre ele e que ele venha trazer ele ou ela trazer muitas bênçãos para o povo de Nova Palmeira certo? e mais uma vez agradecer a todos vocês mais uma vez agradecer o meu coração Cicinha né? que Deus guie Cicinha toda a família agradecer todo o povo de Nova Palmeira aqui mais uma vez se não fosse o povo de Nova Palmeira eu não estava aqui nem a primeira semana e se 95% das coisas deu certo povo de Nova Palmeira é graças a vocês vocês podem ter certeza disso né? e a gente está aqui é para servir para servir olha o nosso Senhor Jesus ele o nosso rei maior era digno de receber todas as honrarias todas as pedras preciosas mas ele fez questão de escaldar os pés de quem estava com ele de cuidar dos mais humildes dos mais pobres serviam e para aquele que é cristão Jesus ele veio uma das coisas que ele veio foi para nos mostrar que onde é que a gente encontra ele e a gente encontra ele muitas das vezes é nos servir ao próximo por isso é aquele meu amigo aquele meu colega que estiver ocupando aquela cadeira do dentista que sirva o povo de Nova Palmeira assim como Jesus serviu seus discípulos porque isso é ser cristão e isso é o que nosso Senhor Jesus Cristo uma das das coisas que ele nos ensinou então e agora nós que somos servidores público o próprio nome já está dizendo servir ao público né vamos esquecer um pouquinho a prepotência quem está com prepotência vamos esquecer um pouquinho partido quem está puxando para o lado do partido vamos esquecer um pouquinho questões financeiras coisas etc quem está com isso aí porque a gente está para servir o público porque se não fosse o público a gente não estava então muito obrigado obrigado a minha família obrigado a Deus obrigado a todo mundo e um beijo no coração de todos vocês de todos vocês obrigado agradecendo mais uma vez doutor Tiago muito obrigado doutor Tiago muito obrigado um abraço que Deus te abençoe a sua caminhada também quero agradecer aí a a doutor Tiago pela o serviço bem prestado com certeza fui atendido por ele sei que é um grande profissional e que certo é que doutor você faça o concurso aqui quem sabe se Deus não vai iluminar que vai ser você que vai passar né com certeza já já tem o carinho de todo mundo e seria muito bem bem vindo para construir sua família aqui em Nova Palmeira né construir já está construída né já tem uma filha então que Deus ilumine a sua vida e volto sempre e Deus é quem sabe um futuro a Deus pertence né eu deixei para falar o que eu ia falar agora depois então não para não prolongar aproveitar a fala é não falei nem boa noite presidente boa noite a todos boa noite a todos presentes boa noite aos internautas é motivo de alegria hoje assim para mim porque hoje o assunto da Fazenda Vassourinha sangrou e meu pai fez aquele assunto com a vontade de ver ele sangrando e morreu e nunca viu sabe aí hoje a gente viu ele sangrando um pouquinho mais sangrando aí eu fiquei muito feliz e a gente vê a felicidade no sempre de todo mundo né a região da gente foi contemplada com muita chuva graças a Deus praticamente no município está todo todo canto bem chovido né então a gente vê a alegria dos agricultores então eu acho que até se alguma pessoa tivesse doido de depressão já passou nesse início de ano aí com esses invernos foi um teve outra vez também quase sangrando só que dessa vez sangrou mesmo um pouquinho né mas vai sangrar mais daqui para amanhã ou depois vai dar uma também querendo também registrar aí a questão que hoje já está o dinheiro já está depositado né da construção da escola da reforma também vamos fazer as licitações e fé em Deus acredito que esse ano ainda as empresas que estão vindo aí estão dizendo que faz rápido né Deus ilumina que daqui para o fim do ano esteja as escolas uma reformada e alta feita né que com certeza isso retorna uma boa educação para os nossos filhos né também hoje praticamente o requerimento que a gente fez sobre a quadra esses outros que fizeram aí eu quero dizer que pedido a gente é um não é a função do vereador mas a gente tem o direito de pedir né e fazer um requerimento também se torna um pedido do povo é o eu vejo por esse lado né a gente estamos na política a política porque Deus me botou na política de Nova Palmeira e tem hora que a gente quer sair fica pensando tem amigo meu que de um pouco queria você perder se eu não sei eu não quero perder não quero ganhar mais uma mas tem pessoas que torcem para me perder se eu saio da política mas torce com um amigo para ver se o cara muda mas é um dom que você tem mesmo que você dentista tinha água foi um dom que deu né você chegar naquele ponto não tendo mais nada a falar quero dizer a todos vocês que uma boa noite a todos os internautas vamos em frente que atrás vem gente né e Deus me comando sempre fui agradeço o funcionamento do vereador Gilvan convido o vereador Gil que estará também até 10 minutos para fazer uso da palavra boa noite senhores e senhoras vereadoras saldo o nome dos vereadores e vereadora minha prima Lorena e na plenária na plateia saldo minha amiga Faninha Zé Lobo Tiago novamente os nossos amigos ali né e os que estão assistindo saldo a doutor Eriegre Maria Maria de Zito Cida Vasconcelo Guia Macedo Jance Neide Zulira e também quero parabenizar né que essa semana foi o aniversário de Marinha de Irmerino Tio Bomba Jardelli né deixa eu ver mais o que mais Gabriel filho de Wilma lá do Posto de Pedra e a todas aquelas pessoas que o Patoana esse mês bom falando nossos ofícios e requerimentos esses que a gente tem muita preocupação vou falar a questão da quadra né que os senhores vereadores né colocaram um requerimento né ou da situação para a construção de uma é quadra de esporte eu como vereador solicitei já que irá fazer essa quadra que pudesse dar um título que pudesse homenagear a nossa excelentíssima governadora né Fátima Bezerra em nome dessa quadra é também nós da oposição fizemos um ofício né caminhando ao regional né de picuí e o outro ofício encaminhando para a deputada sida que possa levar para o governador para que qual é o intuito desse ofício eu e a vereadora lorena que eu não sei se eu posso falar né nós sentamos essa semana né conversando que eu acho que independente de qualquer coisa a gente não é vereador nem de situação nem de oposição a gente é vereador do povo e o que for melhor para o povo a gente irá fazer e aí nós vendo as necessidades né que até um dia desse eu tinha até comentado com a vereadora Lana né que ela até ela me procurou várias vezes quando era gestão e ela era oposição que é tá aí né que ela pode dizer também vendo as dificuldades dificuldade essa de consulta exames cirurgias lá naquele regional sei que assim os recursos são pouco né a situação financeira do estado é um pouco complicado que hoje a saúde é um pouco defasada mas com tudo isso é parabenizo né o diretor Alfredo que é um colega meu juntamente com a sua equipe dos médicos até os auxiliares mas a preocupação minha como é um parlamentar como vereador eu vejo a necessidade porque assim antigamente era feito as consultas exames cirurgias frequentemente não precisava de encaminhar para os municípios e os municípios agendar vou falar a questão de ortopedista quer dizer hoje nosso município tem a cada 15 dias 3 vagas mas aí a preocupação é o que? será que esses 3 dias essas 3 pessoas em cada 15 dias será que vai existir só essa demanda? não vai são várias demandas que vem dia a dia para ortopedista para outras especialidades também como aconteceu esses dias agora pessoas pacientes que teve uma crise de erna erna não de deixa eu me lembrar bom de vesícula não de vesícula também e chegando no hospital infelizmente não tinha anestesista como também a questão de parto isso a gente se preocupa e aí sentei com a vereadora da situação e eu da oposição e a gente viu e a gente fez um requerimento em nome dos 9 vereadores para levar ao governo a nossa deputada que a gente votou que acho que independente de qualquer coisa é deputada de todos para tomar noção e para ver a possibilidade como também a questão de catarata faz 4 anos que foi feito as cirurgias de catarata e tem gente aí que está cego e a gente se preocupa e aí mas infelizmente é assim vereador Gil só para complementar aí porque você sabe eu tive a semana passada no hospital e você tinha ido acho que em fevereiro até vi com a Nessa que ia ser as cirurgias em fevereiro e o governo do estado o secretário de saúde disse que teve uns problemas não podia ser e para esclarecer também que essa semana vai ser feita 250 cirurgias de catarata e Nova Palmeira está incluída com 7 pessoas que estão já estavam naquela lista então assim até você sabe quem é as pessoas é quarta-feira as cirurgias de catarata daquelas pessoas não de catarata tudo bem mas vereadora nós sabemos que lá tem uma demanda de 4 anos aí qual é a quantidade para cada município já que você esteve lá você pode me explicar eu sei eu perguntei de Nova Palmeira ele disse que são 250 cirurgias que o governo do estado vai fazer e provavelmente vai ter mais eu sei de Nova Palmeira que eu perguntei Nova Palmeira porque é por população Nova Palmeira não pode ter o mesmo tanto de Pico e de Cuité nosso município são 7 aí segundo o Alfredo me disse que eu estive lá perguntei a ele ele disse que provavelmente vai daqui a 2 meses vai ter novamente eu não sei a nossa demanda também da secretaria que eu não cheguei a perguntar mas assim eu estou falando da de catarata porque eu sei que era uma preocupação sua você tinha de fevereiro lembra? que ele disse que tinha cidadeada aí eu perguntei quando ia ser e por coincidência ele disse a mim que ia ser agora quarta-feira Nova Palmeira ótimo fico agradecido vereadora porque assim é uma preocupação da gente né Manoel pode falar é ok ok é assim vereador porque como estão falando da questão de cirurgia a minha sogra ela faz um ano e cinco meses que ficava nessa questão quando eu falei aqui na reunião passada e eles acertavam inclusive quando marcava o dia que chegava na hora chegava lá cancelavam tá entendendo e agora mandaram dizer pra ela que quarta-feira ela vai fazer eu digo aí durante um ano e cinco meses graças a Deus vai conseguir só pra eu vi que a vereadora falou 250 a quantidade inteira né e vi aqui sete apenas sete pessoas pro município de Nova Palmeira né será que não só tinha sete pessoas né porque se o o hospital é regional atenda essa região inteira eu acho que deveria ter um percentual mais elevado reservado pro município de Nova Palmeira reservado pro tava falando aqui tava sem ligar o que eu quero dizer é que 250 cirurgias e apenas sete pro município de Nova Palmeira é muito pouco né porque eu acho que a demanda no município de Nova Palmeira é bem maior né então que fosse proporcional a demanda de cada município pra evitar uns ter de mais e outros de menos porque a gente sabe que existe sempre um dedo político passando na frente botando fulano de tal dando prioridade né então é importante que a gente vê tudo isso aí e eu vou até comunicar na próxima reunião do conselho de saúde pra gente ver essa situação porque não é normal que um equipamento público tenha esse tipo de interferência e que dê prejuízo ao município como tá dando ao município de Nova Palmeira e assim vereador até fiz o ofício né fico um pouco triste e também compreendo população que assim hoje eu fiz o ofício intuito de nós vereadores nove vereadores assinar mas por motivo da gestão né até pediu pra retirar os nomes dos três vereadores né de Lorena Lana e Juvan que eu tinha falado com Juvan tinha falado com Lorena e Lorena tinha até assinado mas assim agradeço Lorena sua intenção né de assinar e assim também o texto foi feito por mim Lorena nós sentamos mas assim é muito preocupante por isso que eu estou fazendo o ofício via governo deputada e também para o regional poder se manifestar e dizer qual é o motivo porque nós estamos tendo as cirurgias as consultas os exames corretos como antigamente fazia certo porque isso é uma preocupação da gente nós vereadores mas aí a gente estamos indo amanhã de uma pessoa com o intuito disso também tá entendendo porque nós vereadores a gente se preocupa com a questão da nossa população e também entende que os senhores vereadores né que não assinou esse requerimento mas é porque é a questão da gestão né compreendo e também assim quero também relatar também a questão do fardamento que em 2018 eu e a vereadora eletizânia fizemos uma baixa assinada e um ofício pais de alunos assinaram está aqui certo em 2018 estou enviando mais uma vez para a secretária de saúde e para a direção ou da educação para ver essa questão do fardamento a questão do fardamento não foi Gil mas sim foi a direção comunicando está aqui ó comunicando a compra de fardamento no valor de 25 e 35 que dá igual a 55 certo isso foi a direção e dizendo o local aonde os pais de alunos devem comprar depois fizeram a nota de esclarecimento que não foi foi os pais digo a tu toda a sinceridade mentira mentira procurei os pais de alunos está aqui assinatura certo com a baixa assinada estou fazendo a próxima baixa assinada já estou dizendo aqui porque isso foi promessa de palanque que ele disse que ia dar duas fardas por ano está terminando o mandato dele e agora nenhuma e a preocupação da gente é que os pais de alunos tem pessoas não tem condição e eu peço mais uma vez e também se for possível eu faço apelo a vereadora Letizanha que assinou na época em 2018 que hoje o marido dela é vice-diretor peço vereadora que veja essa questão com a gestão e que possa providenciar esse esfardamento porque sabemos que os pais de alunos não tem condição de comprar é 55 pessoas sobrevivem só do Bolsa Família o vereador Gil já nosso tempo esgotado e o Acrésson também ok muito obrigado e uma boa noite a todos e a todas o vereador Orlando terá 10 minutos até 10 minutos para fazer uso da palavra Boa noite senhor presidente colegas vereadores vereadora Lana vereadora Lorena e aos demais aqui presentes meu boa noite primeiramente quero agradecer a Deus pelas chuvas que vem caindo em nosso município e graças a Deus a região de Coruja Corujinha Melo vem sendo bem agraciada com bastante chuva e hoje mesmo choveu muito eu fui levar os alunos lá na Coruja não consegui passar no Rio da Corujinha que estava como se diz como se diz o ditado de barreira a barreira muita água mesmo os agricultores gostam também aqui quero desejar meus sentimentos à família Tereza Bizerro pelo falecimento de Nego seu sepultamento ontem quero aqui desejar de todo o coração meus sinceros sentimentos a toda a família parabenizar ao doutor Tiago por o belíssimo trabalho que fez aqui em nosso município trabalhei naquela unidade junto com ele fui motorista lá na unidade e via assim o carinho que ele tinha pelas pessoas pelos pacientes e também os pacientes por ele paciente todos elogiavam é um profissional de mão cheia e meus parabéns doutor meus parabéns também aqui quero falar quero parabenizar o time da Corujinha assim não foi campeão mas ficou em segundo lugar né e parabenizar o Valença que ficou em primeiro lugar pelo campeonato municipal né e o Grêmio da Corujinha o segundo quadro foi em primeiro lugar parabenizar a todos os atletas da comunidade Corujinha e também aos do Valença e também um ofício que coloquei já tinha colocado um requerimento se eu não me engano foi 2017 e 2018 para a recuperação da passagem molhada na comunidade Coruja essa passagem molhada já foi já foi feita na gestão de Zé de Souza né ex-presidente foi feita na sua gestão e assim com as fortes chuvas vem se estragando muito tá cheio de buraco como lá é um rio que passa muita água tá ficando quase intransitável sei que agora não tem como a gestão fazer porque devido a chuva mas eu peço aqui encarecidamente que quando passar esse período chuvoso é que faça um reparo lá que até porque a prefeitura tem empreendeiro né não vai gastar muito eu creio que com uns 30 40 sacos de cimento dá pra dar uma recuperada lá e assim uma obra que já tá feita deixar acabar né eu assim seria bem melhor recuperar porque o custo é bem menos outro ofício também que a gente enviou nós vereadores é que me chamou assim um pouco atenção e até Manel falou na última sessão né questão de por exemplo essa cirurgia de catarata né que tem pessoas com um ano um ano e cinco meses até mais esperando e assim Manel falou na última questão na última sessão exames a pessoa faz o exame pra fazer a cirurgia o exame se vence tem que refazer de novo refazer de novo e assim tem pessoas que já fizeram tantas vezes e assim pra fazer o exame hoje as vezes o município custeia mas muitas muitas vezes a própria pessoa é quem custeia o exame e não é fácil pra pessoa estar renovando né eu creio que assim graças a Deus que assim vai ser feita nessa cirurgia a vereadora Lana falou que vai ser feita na próxima semana não é semana essa semana já né quarta-feira e acredito que daqui a dois meses vai ter novamente é Deus abençoe que tenha mesmo né porque as pessoas precisam e tem que ser atendida pode falar o Gilvan que a gente no dia que o João João Azevedo estava em Picuí estava vendo que tinha 12 mil cirurgias em atraso no estado né e que já tinha sido já tinha sido feita 2 mil e 800 parece uma coisa assim eu acredito que essas que estão sendo que vem ali pro regional devem ser justamente nesse projeto que tem até um que ele falou né que tinha 12 mil cirurgias no estado que ele estava trabalhando para conseguir zerar o déficit que era grande demais acredito que essas cirurgias estão dentro desse projeto dele né Deus abençoe que esteja né vereador Gilvan porque assim a população precisa e é como doutor Tiago falou aqui na tribuna se não fosse tanta roubalheira tanta né lá em cima lá em Brasília eu sei que assim a roubalheira é grande demais a saúde do nosso Brasil era o SUS era para ser uma saúde de primeiro mundo né mas infelizmente existe a roubalheira e quem paga com isso tudo é a população fica desassistida de saúde de segurança de educação e no momento é só meu muito obrigado uma boa noite convido o vereador Mandel de Sousa para fazer uso da palavra senhor presidente colega vereadores vereadora Lorena Lana boa noite a todos primeiramente aqui agradecer a Deus por mais uma oportunidade porque só eles quem não dá é o prazer e o tendimento nós estamos todos aqui isso é gratificante nós temos que agradecer muito ao senhor e quero mandar aqui um um alô um abraço é para Jailson e Rosa minha irmã que está lá em Pinamangá lá em interior de São Paulo é Teta minha irmã Juvenal é em São Paulo mesmo que está lá nos assistindo isso nos deixa felizes contente é um abraço Jailson um cheiro rosa que Jesus te abençoe em nome de todos quero também agradecer a minha família graças a Deus que sempre está nos assistindo sempre nos está nos apoiando eu tenho muito que agradecer a minha família agradecendo aqui a todos os internautas em nome de com o padre Geraldo e com a Lúcia que sempre nos assiste sempre está lá na escuta um abraço a todos falando aqui sobre a questão aqui da limpeza urbana é assim a gente bota a gente tem essa preocupação porque as pessoas não cobram e a gente sempre é o portador né é o portador mas sempre eu estava ali pensando e vendo hoje eu estava andando a gente anda na cidade e a gente vê o mato é um sinal de chuva é verdade é um sinal de chuva está chovendo bastante graças a Deus e se a gente se descuidar Zé de Souza ele toma de conta porque ele cresce muito rápido ele cresce muito rápido e a gente tem que estar atento com isso porque ontem eu acho que quem esteve lá no cemitério ontem viu também a situação do cemitério né eu queria colocar aqui para que a gente também visse isso porque principalmente lá porque lá está um alto cresceu bastante cresceu bastante está muito grande eu fui ontem de manhã lá na hora que estava abrindo a cova lá do de nego e tinham as pessoas lá e começaram a reclamar meu Deus como é que pode acontecer isso eu digo infelizmente está acontecendo mas é porque assim a demanda é grande a gente sabemos disso né a demanda é grande mas e a gente também tem que ter cuidado tem que ter cuidado tem que estar reparando tem que correr mais quanto mais rápido melhor para que não deixe crescer porque quanto mais chuva mais o mato cresce isso é uma verdade né assim Gilvan quanto mais chuva mais o mato cresce eu tenho certeza que todos vão tomar as providências principalmente o secretário né para que veja essa demanda para ir dando um debate debatendo para ver se vai acabando com esse crescimento desse mato é assim porque também nós temos terrenos terrenos particulares nossas ruas aí e também tem que alertar essas pessoas né alertar porque o mato vai crescendo e essas pessoas não estão se importando e dizer assim porque quando é particular eu acho que a prefeitura já tem muitas demandas a prefeitura não pode acatar o da prefeitura e os particulares né eu acho que cada um cada um com o seu com o seu trabalho né eu acho que a gente também tem que ter essas coerências de olhar para essas coisas também né ok eu vejo assim Mano já vi em outros momentos aí a prefeitura usando aquele motorzinho para roçar o mato né eu acho que nesse momento já que a demanda é grande poderia vários dois, três né cemitério num dia você dava um grau ali resolvia né porque para limpar para passar inchada fica muito mais demorado né então nesse período principalmente naqueles cantos mas porque de repente aí começa a chegar a cobra na casa do povo aquele negócio todo então o motorzinho dava um avanço muito bom nisso aí eu peço também a permissão ao vereador Manel a sugestão do vereador Tião é importante até porque não vai mexer com o terreno porque as águas vem e leva aquele terreno lá para o calçamento e aí vai causar erosão no próprio terreno e também levar os aterros é importante demais e usar exatamente aquele equipamento que vai deixando exatamente o terreno intacto não é isso? Obrigado vereador Ok e inclusive eu já botei os requerimentos não sei se a Gui botou é a questão dos canteiros os canteiros que nós temos que esses canteiros é muito ruim de limpar esses canteiros se fosse calçado como ele já tem as plantas entre uma planta e outra fosse calçado já evitava de estar limpando de estar perdendo hora de serviço com aqueles canteiros porque se você sair de onde tem canteiro é aquela lista de mato além da lista de mato tem muita gente que às vezes também não tem um bom senso e joga o lixo aproveita e joga um lixinho não é orientando porque assim cada cara faz a sua parte se nós todos fazermos a nossa parte as coisas ficam mais fáceis de se levar de se administrar e de se resolver então é assim fiquei também feliz porque sobre o projeto que foi aprovado aqui a semana passada da questão do recurso e o nosso amigo Gilvan falou que o dinheiro já está na conta a gente fica feliz é claro porque de qualquer maneira é um benefício e no mesmo instante a gente fica preocupado porque assim nós sabemos que Nova Palmeira sempre começa em muitas obras e não termina Tião é assim porque eu falei Tião porque Tião às vezes gosta muito de bater sobre isso aliás todos nós fazemos mas Tião é um dos mais principais que gosta de bater a gente fica preocupado porque começa e não termina porque nós temos muitos projetos muitas casas muitos quadros de esporte é a casa dos idosos é na zona rural entendeu então enfim é uma preocupação da gente a gente fica animado quando vem o recurso e depois a gente fica triste porque não é resolvido como por exemplo as casas que nós corramos corremos prefeitura vereador secretário Fernanda lá no sítio corremos até dessas casas vai sair vai sair não tem nada quer dizer a gente fica fazendo o papel com todo respeito de becha porque você chega lá o proprietário o agricultor sua casa vai sair o cara vai mesmo vai quando é depois você vai com a cara lá e diz aí mas infelizmente não vai isso é vergonha para a gente porque assim na verdade a gente não fica triste porque nós somos representantes é como o doutor doutor Tiago aqui falou nós estamos aqui para servir não é isso doutor nós estamos para servir e na hora que você chega aí o cara lá vai dizer mas rapaz você só vem com conversa só quer nos enganar não é verdade aí a gente fica chateado a gente fica chateado ok vereador Manel é pura verdade você disse e principalmente vereador aquelas obras que não terminaram né que tomava providência e também como as escolas como os postinhos lá dos sítios que assim esses dias agora vereador eu estive andando e vendo quer dizer uma unidade uma UBS que tem todo equipamento estruturado para dar um suporte bom aquelas comunidades infelizmente tem comunidade que é uma vez cada mês que é aberto e e uma comunidade é três vezes por mês e assim a preocupação da gente como vereador a gente se preocupa com a questão da saúde que saúde a gente não vai adoecer uma vez por mês ou a cada três a cada três vezes por semana e a gestão pudesse ver isso também porque queira que não queira são compartimentos são locais que tem muito equipamento que se deixar lá fechado vai ficar enferrujado e automaticamente não vai ter nem como funcionar mais é assim velho você falando questão de de unidade eu não sei é nós tínhamos uma unidade é unidade de que 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 uma unidade móvel isso isso aí eu sei não assim no meu ponto de vista como você falou que eu lembrei aqui eu não sei se seria mais inviável a unidade móvel Zé de Sousa ou o que seria a unidade básica de saúde lá no sítio porque a unidade móvel ela percorria os municípios porque o município de Nova Palmeira ele é pequeno ele é curto ele é curto eu sempre digo as pessoas me dizem rapaz esse período quando começar a fazer estrada começar a fazer você vai fazer aquilo vai demorar não não demora não é só ter é só ter o equilíbrio é só ter o equilíbrio porque assim o nosso município se você sair daqui pra aqui é 25, 30 quilômetros se sair pra aqui é a mesma coisa quer dizer ele é pequeno é só ter um pouco de 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 atenção de de como é que se diz fazer uma isso um agendamento exatamente obrigado um agendamento pra que as coisas sejam corretas porque dá pra fazer tranquilo sem muito ok pegando essa sua deixa aí do da unidade móvel eu fiquei triste eu vim saber essa semana que foi leiloada aquela unidade quer dizer uma unidade daquela por 10 mil reais quer dizer quem perde é o povo foi leiloada foi 10 mil reais se 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 gasta no motor né é 10 mil reais você se gasta no motor não é isso não é verdade então enfim é quero aqui também falar a questão do campeonato é agradecer a todos os atletas que participaram que brincaram que que vieram dar o o o seu melhor nos campos e agradecer aqui o o Grêmio e o Valência né que foram quem vieram disputar a a disputa do 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 primeiro lugar em segundo lugar eu quero parabenizar o Valência meus parabéns em nome de Vandeir a todos os valencienses que conseguiram através da disputa nos pênaltis levaram levaram as vantagens melhor que aquele aquele só perde aquele que perde o pênalti né inclusive o Grêmio perdeu o pênalti e o Valência foi o campeão então meus parabéns meus parabéns ao Grêmio a todos do Grêmio que graças a Deus sempre vem numa disputa muito boa ano passado foi o campeão esse ano vice-campeão quer dizer que tá um time bem montado é os meninos bons os meninos que sabem como todos né porque eu sempre estive assistindo os jogos e eu vejo muito jovem tá entendendo porque no Flamengo tem a maioria são jovens o independente a maioria são jovens meninos que sabem jogar meninos que tem inteligência mesmo de jogar isso deixa a gente feliz porque nós temos também que voltar pra isso pra o futebol pra o esporte pra incentivar esses meninos não é verdade porque eles tem tudo pra mostrar um bom futebol e nos presentear com o futebol deles finais de semana não é isso então quero deixar aqui o meu abraço a todos e uma boa noite convido a vereadora Lorena para fazer uso da palavra boa noite a todos em nome do presidente eu saudo a todos começando aqui sempre deixando aquele alôzinho para os internautas né Roberia Brito Andres Alves que estão em solidar nos assistindo Guia Macedo Fátima Macedo Adriano Marques Balduini que sempre está na escuta mesmo na universidade sempre nos assiste e os demais saudar a todos que estão aqui presentes nosso público maior internautas né mas a graça é que sempre estão aqui eu queria falar um pouquinho do nosso requerimento em conjunto que é a da quadra que será construída ao lado da escola nova aqui na rua Almisa Rosa onde Gil já solicitou em requerimento que essa quadra seja chamada Maria de Fátima Bezerra né Gil Fátima Bezerra uma coisa também queria deixar a minha gratidão não falei antes doutor Tiago mas agora eu já fui atendida por você e dizer uma coisa que ciclos vem ele se fecha em porta se abre então que esse novo ciclo da sua vida seja sempre para melhorar porque eu acho que quando Deus fecha uma janela ele abre uma porta acho que é para a gente crescer mais parabéns pelo seu filho parabéns pela sua família deixa eu só ver aqui sim falando um pouquinho do requerimento desse Gil Rosso é como Tião Zé Tôsia já tem comentado que usar aquela maquinazinha é muito bom até porque a gente tem que ter uma delicadeza agora que em tempo de chuva mesmo que a gente faça o rosto vai crescer porque muitas vezes eu já vi Jesus fazendo os rostos daqui da estrada e passando aquela maquinazinha vai diminuir um pouco o mato e quando dá uma estiada aí passaria fazendo o rosto com com enxada mesmo né que ali por exemplo foi feito ali na beirada da pista da pista isso mas eu acho que a beirada da pista já que é acidentada tem que ser feita só com a porque quando chove se você tira a vegetação aí a água carrega carrega tudo novamente o solo e traz prejuízo né porque vai cada vez mais né é por isso realmente é uma boa ideia né então como também a gente estava falando desses matos que ali no Bento Coelho onde eu moro também tem uma casa que o mato está crescendo e não é do órgão da infraestrutura que a população tem essa consciência também a gente tem que trabalhar com a conscientização porque muitas vezes ele chega a dizer que o vereador não faz nada mas são detalhes desses que a gente está vendo que a gente está olhando a gente está olhando é a gente escuta mas eu acho que antes de tudo a gente tem que ter a conscientização é o que? falou que que saiba a nossa obrigação a gente está encarando aí uma pandemia todo mundo assustado com tal do coronavírus então não adianta a gente está assistindo jornal falando do presidente falando se a gente mesmo não tiver a nossa consciência a gente ter a certeza que esse vírus por muitos já me falaram que a gripe como matou mais do que o coronavírus assim eu espero que não venha chegar como saiu uma nota de Alfredo diretor do regional que há uma suspeita do caso em Picuí quer falar? deixa o Mané falar você fala é assim Lorena você me chamou de muita atenção porque assim a gente assiste muito jornal e a gente vê a preocupação das pessoas secretaria de saúde e todo mundo envolvido aí eu estava pensando aqui isso mesmo na hora que a gente estava fazendo o debate dos exames das outras coisas imagina imagina uma situação dessa que está ocorrendo no nosso país se chegar aqui ao Nordeste chegar aqui na cidade da gente como é a situação isso é muito importante a gente se presaver para não acontecer um negócio mais grave não é verdade? é verdade pode falar Gilvan eu estava vendo hoje tem um vídeo que me dava para mim sobre como é a contaminação o cara chega bate no objeto aí outra pessoa pega eu estava vendo é tão fácil de de a pessoa contrair porque por exemplo eu tenho um caminhão que ele viaja diretamente para o porto de Recife pega um contente que vem um navio joga em cima e eu estava olhando assim mas rapaz a gente não pensa que o perigo está lá na televisão está lá no São Paulo que na verdade está rodeando você em toda hora em todo momento aí essa semana mesmo foi cancelado o navio justamente porque cancelou não tem viagem só que o perigo ele mora ao nosso lado não é você vê na televisão está no Rio está São Paulo o perigo é do seu lado então só para contribuir obrigado então é que a gente tem essa consciência como também já tinha falado sobre a obra e a reforma do Irã e da construção da nova escola é como a gente se reuniu com o João o valor de 300 mil vai ser dividido em três parcelas e a gente sempre tem aquela preocupação dessas empresas mas infelizmente a reforma só que infelizmente a gente fica com esse medo mas o que a gente pode fazer se eles estão concorrendo a licitação a gente vai fiscalizar a gente como legislativo mas a gente espera de todo coração que não venha mais que não fazem o seu serviço pode falar vamos gastar uns 10 minutos na verdade teve até uma precaução da gestão que essas empreiteiras que vieram vão concorrer eles têm que depositar um calção de 1% de 1% do valor da obra é já para inibir porque o cara vai chegar ali no carrão e vai dizer que concorra é uma forma de pelo menos tentar selecionar mais as empresas porque de qualquer maneira não é 9 mil reais o cara vai ter que depositar na conta para depois retirar e de qualquer maneira de alguma forma vai inibir diminuir pelo menos esse risco que tem de pegar empresas que realmente vai ser sacanagem é a gente tentar amenizar essas empresas fajutas como disse que o valor é 1% que no valor que seja 9 mil e depois é estornado esse valor também queria aqui para concluir parabenizar o Valença e o Grêmio eu acho que o esporte cada vez já é digno de Nova Palmeira cada vez vem crescendo e que venha e venha mais jovens aí como a gente eu conversando nesses dias com minha vizinha Nena ela tem o filho dela eu só esqueci o nome dele só sei que chama Bibio e ele foi jogar no Copa Paraíba isso é um orgulho para o nosso município então que venha mais e mais jovens a se engajar que eu acho que quando a gente tira esses jovens da rua a gente tira eles de muita maldade e no mais é só quero agradecer a todos e que venha mais e mais chuvas que a gente vem agradecer porque a maior felicidade acho que do nordestino fala assim do nordestino são essas chuvas então meu boa noite e até a próxima pela ordem a vereadora Elana em seguida o vereador Tião boa noite em nome de Gilvan e os saldos de mais vereadores em nome de Lorena eu saldo as mulheres primeiramente aqui eu quero parabenizar a todas as mulheres no dia 8 de maio foi o dia internacional da mulher onde a gente sabe que a sustentação de de uma casa é a mulher então assim o dia das mulheres é todo dia mas assim eu quero desejar um feliz dia das mulheres que já passou parabenizar todas as mulheres principalmente a do município de Nova Palmeira eu quero dizer assim que às vezes o vereador Gil fala assim não foi vereadora Elet Sânia nada que eu fiz tudo que eu assinei eu assumo eu assinei o ofício das sardas não acho certo mas deixar bem claro no ofício da diretora não está dizendo que é obrigado para quem quiser comprar a farda acho que as sardas tem que ser entregue mesmo realmente foi uma promessa de campanha eu não fazia parte da gestão foi uma promessa de campanha tanto do prefeito Ailton como do vice-prefeito Luiz Neto que ele também dizia então assim realmente eu não nego assinei o ofício pode mandar remandar o meu se quiser colocar entendeu eu não nego então assim às vezes fica assim o pejorativo é como se você quisesse me desmoralizar tudo que eu fiz nessa casa eu assumo eu assumo entendeu só dizer que o vice-prefeito não demanda recursos não eu sei eu estou dizendo assim com certeza lógico quem é o executivo eu digo assim mas sou promessa de campanha dos dois não estou nem só para assim para a gente ficar e eu não acho certo não eu acho que realmente essas sardas deviam ser dadas mas a gente sabe que os recursos estão difíceis então também não sou hipócrita de dizer eu acredito também que tem muitos pais de família que também não tem condições de comprar mas assim só dizer que a farda não é obrigado mas eu acho que deveria ser doada a farda sim para todos os alunos e dizer assim eu acho que o Tiago pegou num ponto muito bom eu vou até pegar o ponto de Tiago mas antes vou fazer aqui um agradecimento que o Tiago me pediu para fazer você me acrescente mais um minuto o Tiago pediu que ele esqueceu de agradecer a Alexandre Dentista que acolheu ele com seu jeito tímido mas perfeitamente bem agradecer a toda a equipe de saúde que ele agradeceu a da zona urbana esqueceu de agradecer a do sítio e que ele agradeceu a toda a galera do futebol que ele participa de campo e de quadra e pegar uma deixa de Tiago eu vou dizer a vocês gente que com esse escândalo na saúde que aconteceu dentro do nosso nosso estado eu vou dizer a você porque essa semana eu participei de procurar um internamento de uma pessoa não vou citar nome o quanto as portas se fecharam infelizmente depois desse escândalo na saúde tudo tudo ninguém transfere mais uma grávida adoeceu e você manda não tudo agora é pela central de regulação e pelo NIR você tem que esperar vir infelizmente tem auditoria em todos os locais vou dizer a vocês fiquei muito triste porque eu não votei em Ricardo mas era uma pessoa que eu tinha minha admiração se ele tivesse sido candidato a senador eu tinha votado nele e realmente foi assim um escândalo tão grande que quem está pagando agora a gente sabe é quem está no governo João que está está lá a gente a gente tentou conseguir o internamento a gente conseguiu graças a Deus porque a gente bateu em várias portas e achamos mas assim tudo o chefe o chefe do centro cirúrgico do metropolitano disse a gente infelizmente todas as portas se fecharam a gente tem auditoria na regulação a gente tem auditoria dentro do centro cirúrgico tem auditoria em todos os setores eu estou dando o metropolitano um exemplo que a gente foi bater lá então assim hoje em dia realmente as coisas ficaram muito mais difícil até uma grávida a gente tem um exemplo da menina de de Dedé adoeceu ela foi para João Pessoa foi onde a central de regulação regulou ela e graças a Deus que regulou ela está aí bem com o bebê mas para a gente dizer que depois dessa roubalheira complicou muito mais principalmente as pessoas mais pobres que não tem convênio que depende do SUS porque o SUS é um sistema único de saúde muito bom mas infelizmente a roubalheira que nem Tiago disse terminam roubando os grandão lá e quem acaba sofrendo é nossa população porque eu vou dizer a você a gente deu trabalho a gente conseguiu porque bateu todas as portas não era nem da forma mas a gente conseguiu o internamento no metropolitano mas foi difícil viu foi difícil porque está todas as portas fechadas e não é só lá não é em todo canto dizer assim também que quanto a cirurgias de catarata eu não sei eu acho quem determinou essa demanda foi o Estado e segundo perguntei a menina nós temos no nosso município a nossa demanda é de 20 então eles fizeram uma porcentagem eu não sei se 35% para cada demanda que tinha lá mas segundo Alfredo disse a mim foi Alfredo que me disse que daqui a dois meses vai ter novamente então se Deus quiser vai às sete ou quem sabe vai às três que falta aí dizer que não é uma demanda não é o município que bota demanda é o Estado lá tinha 20 pessoas inscritas para cirurgia de catarata eu também não sei como eles fazem a seleção deve ser por mais risco quantidade geralmente tem exames eu não sei assim eu quero parabenizar a Vandeir e toda a equipe do Valência o Grêmio que foi vice-campeão mas assim a Vandeir porque eu conheci muito tempo Juscelino também sabe o quanto ele é guerreiro com o time do Valência assim se doa mesmo então eu quero deixar aqui meus parabéns pelo campeonato né por todas as equipes foram seis equipes chegou é infelizmente todos não podem ganhar né mas assim foi uma final é decidida nos pênaltis a gente sabe que pênalti é na realidade naquele dia eu vou dizer que na semifinal meu genro perdeu um pênalti contra o Grêmio não foi Orlando era que perdeu o pênalti na disputa e ficou muito triste e eu disse aí Lodi pênalti infelizmente é assim tem dia que você está com a sorte e tem dia que não está e geralmente tem jogador que quando vai bater pênalti parece que a trafica também de uma caixa de fósforo parece que ela faz isso então a gente sabe que parabéns as duas equipes e as outras quatro que participaram né jogo é assim um ganha e outro perde e falar da quadra que é um requerimento meu e de Lorena é dizer e de Gilvan assim vou deixar aqui bem claro a gente não sabe se a quadra vai vir a gente fez um pedido é se sobrar aditivo de repente pode sobrar de repente pode não sobrar para não gerar expectativa né como a obra da escola é novecentos mil vai ter a gente sabe que vai vir muitas empresas é um valor alto de repente alguém bota um preço mais baixo né que com certeza vai ter e se sobrar o aditivo que dê para se fazer a quadra vai ser feito então só para esclarecer não tem quadra garantida é um requerimento se sobrar o aditivo dizer também assim Tiago que você já disse mas só para esclarecer também que hoje em dia chegou os computadores hoje tudo é feito por agendamento até assim dias de pegar receita até as meninas estavam até com medo da população porque você sabe que tudo tem que ser dentro do computador realmente o trabalho vai ser maior para vocês profissionais aonde você for trabalhar você sabe que o trabalho vai ser maior para os profissionais porque tudo tem que ser dentro do sistema então a gente até a menina estava até preocupada eu digo as meninas porque minha filha também faz parte da equipe das pessoas não entenderam que ia ser um pouco mais demorado mas graças a Deus a população está entendendo tem os dias de tirar suas receitas marcadas então graças a Deus assim o agendamento a população aceitou bem e está funcionando tem também hoje em dia agendamento para o dentista tem para tudo para o médico então assim o sistema realmente está melhorando depois que todo mundo pega a prática até os agentes de saúde também que você sabe que agora até as visitas são é tudo então tudo vai melhorar você falou de Cicinha eu sou até suspeita de falar de Cicinha porque eu trabalhei com ela seis anos na secretaria cinco anos na secretaria de saúde realmente Cicinha é um excelente profissional aonde ela vai onde ela se doa e assim além de ser um excelente profissional vou dizer assim é um excelente mãe porque ela a gente sabe eu sei porque eu estou convivendo a mãe zona que ela é não desmerecendo o Nilza mas sim a mãe zona que ela é com a Annalícia então assim para Cicinha todo o meu respeito eu tiro o meu chapéu para ela ela sabe dela tanto como profissional e agora como mãe assim ela é exemplo minha amiga Cicinha eu quero fazer assim até Tiago falou e eu acho que no tempo dizinho a gente tinha as próteses aqui que depois eu não sei porquê mas eu quero fazer Juninho um requerimento verbal para ver se a gente consegue novamente a implantação do serviço de próteses Tiago pode até lhe ajudar a dizer o nome porque acho que tem o nome do programazinho né Tiago mas eu sei que tinha antigamente em 2016 depois não teve mais por uns motivos que não interessa mas assim e deixar aqui bem claro gente Gil ninguém pede para mim eu não sei se pedir para Lorena não só para dizer nem quero que a gente fique debatendo para mim não assinar nada eu sou madura o suficiente eu assino o ofício e requerimento que eu quero que eu veja não vou deixar de batalhar pela saúde estou aqui todo dia estou indo lá no regional para saber das coisas tanto que falei com o Alfredo então assim não eu sou livre independente eu apoio estou apoiando a gestão de Ailton mas o que vem para o bem do povo eu assino não faço questão agora eu não vou assinar uma coisa que eu conversei com o Alfredo ele me deu todas as prezemplicações então você pode estar no seu direito entendeu agora assim ninguém mandou retirar eu acredito que ninguém mandou Lorena retirar a assinatura eu acredito ninguém me mandou até porque ninguém nunca mandou eu sempre fui livre independente todo mundo sabe do meu caráter da minha conduta então assim eu não quero que ninguém fique qualquer um pode fazer sua campanha agora não grina minha imagem porque eu não sou palmandado eu quando eu faço minhas coisas eu assumo quando eu fiz a denúncia do nepotismo que eu pedi para Juscelino e Zé de Souza assinar eles não assinaram eu vim nessa tribuna e eu disse eu fiz e eu assinei porque nada que eu faço é escondido eu sou empregada do povo eu tenho que dar satisfação nesta tribuna entendeu então eu estou só dizendo assim ninguém mandou não não precisa não vou não fale pode falar não fale pode falar pode falar eu só estou dizendo assim eu poderia aproveitar a oportunidade e eu acho que aqui está todo som de maior pode falar pode falar pode falar eu estou só dizendo que eu sou pode falar posso vereadora veja só primeiramente eu nem falei nem questionei a questão de você como vereadora e sim como a necessidade da população que a gente viu aquela questão do fardamento e o que eu disse pode mandar novamente não custa nada a gente fazer um requerimento em conjunto e mandar novamente o que eu questionei vereadora é que você como é da bancada do senhor prefeito que conversasse com ele em nenhum momento eu distorci quem distorceu a conversa foi a senhora não você disse que mandaram a gente não assinar não ali foi a questão da saúde minha querida do requerimento então é isso que eu estou dizendo não eu falei do fardamento o que você falou foi do fardamento que eu você fez o requerimento comigo em 2018 não foi assim desse jeito e eu neguei e fez assim e a gente mandou é só remandar ele novamente e a direção quem fez o esclarecimento foi a direção que lá ele fez o comunicado não foi isso procede ela mandou aquele ofício primeiro porque os pais de alunos tinham pedido para colocar mas não foi a direção a direção aí depois a direção fez um esclarecimento dizendo que não tinha feito aquela nota enfim então eu entendi errado não 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 só outra outra questão a questão da saúde eu digo a você que eu consegui uma cirurgia certo de uma grávida que fez uma cirurgia certo e ainda fez a ligação esse ano agora passado eu não sei qual é o motivo que o regional está tendo dificuldade da questão das regulações certo e você é ciente que eu tive agora ciente recentemente uma paciente em agora em dezembro que foi transferida para o trauma não sei se você está lembrada que foi certo automaticamente eu sei que está tendo dificuldade mas tudo você sabe que foi secretária não custa nada é a secretária correr atrás e fazer parceria agora não sei o motivo porque não está tendo eu vou só dizer a você agora eu estou dizendo a você não permita a vereadora e Gil também já fez esclarecimento tem mais um minuto não já vou encerrar só para esclarecer gente Gil foi a partir de janeiro foi depois da OMS então tem auditoria em todo lugar é só você se informar você pode até eu acho que até uma pessoa pode lhe informar isso talvez os assessores de SIDA vão lhe dizer que tem essa então tudo agora infelizmente eu tenho uma grávida aqui eu tenho uma grávida vou dar só um exemplo que estava para perder o bebê ou que estava com a pressão alta eu colocava ela dentro do carro eu não precisava regular eu levava com encaminhamento hoje se você chegar você não entra tudo é pela regulação você pode se informar com as pessoas que você tem acesso que tudo agora é pelo DIN infelizmente ficou pior é o que eu disse os grandes hobbies quem paga infelizmente é a população mais carente do nosso município infelizmente acontece isso tudo agora é pelo NIR até uma grávida não é falta não porque eu vou dizer a você não vou citar não mas eu sei as portas que a gente bateu segunda-feira passada para conseguir o internamento foi todas as portas todas ouvido o vereador Tião para fazer uso da palavra senhor presidente e mais membros da mesa vereadora Lana e Lorena mais vereadores os amigos aqui o Hilton seus familiares aí Nininho seu sobrinho o Hilton nosso eterno doutor Tiago né que prestou excelentes trabalhos aqui né e hoje agradecer e Nova Palmeira quem lê agradece doutor porque assim como doutor Ariaglos que prestou excelente trabalho e a gestão não valorizou esses trabalhos né porque às vezes você faz economia e aquela economia é uma economia que traz enormes prejuízos né e às vezes se faz políticas contrata profissionais pensando politicamente e a gente tem que pensar principalmente na saúde no bem estar na segurança da saúde das pessoas do nosso município né então a gente fica triste por conta disso e pede que a gestão tenha sensibilidade porque saúde saúde é muito importante em cima disso aqui da da questão da saúde é que estamos vivendo uma um momento muito difícil essa situação da pandemia né da coronavírus e eu faço um requerimento verbal nesse sentido pedindo que a secretaria de saúde prepare toda a equipe pra que na hora que precisar acolher um paciente suspeito porque não vai chegar lá sabendo que já tem né mas que tenha pelo menos um acolhimento decente e seguro tanto pra o paciente como pra equipe de saúde porque o que se escuta ontem eu passei boa parte à frente da televisão e o assunto que tem hoje é esse problema de saúde a gente sabe que os mais frágeis justamente as pessoas idosas a partir de 60 anos e é importante que a família essas pessoas que o esclarecimento muitas vezes é pouco mas que a família seja a grande protetora dessas pessoas porque é importante que quando tiver quando chegar aqui tomara que não chegue né tem um caso em Picoí que está suspeito está se fazendo a confirmação ou não só pra gente esclarecer a população que é suspeita porque aquela mina de Cuité sujou a população todinha e ela não tinha na realidade ela não tinha nem suspeita porque ela veio da Itália então assim a gente tem que ter cuidado o Zé de Souza não trouxe assim ele não pode perfeito então a gente é um momento um momento de delicado para a saúde da população né então é importante que a Secretaria tenha os equipamentos necessários para todos os profissionais de saúde porque ali ele vai ter a segurança de atender o paciente que lhe procure com segurança tanto para ele como para o paciente né e os encaminhamentos que seja que seja conduzido né a Secretaria tem que saber para onde esse paciente deve ser conduzido quais os contatos que devem ser feitos porque só assim todo mundo ganha com isso né então é importante então nesse sentido faço o requerimento verbal dizer também que fiz um requerimento aqui pedindo que o município disponibilize equipamento do PAC para melhorar os acessos e e alguns aterros no sistema de caraibeiras até chegar em Nova Palmeira porque a equipe da Cajepa está chegando e claro se as condições quanto melhor tiver mais rapidamente o município vai deixar de gastar um carros pipa no nosso município né então a gente pede que o município disponibilize é claro na hora que o pessoal chegar aqui mas enquanto não chegar já pode fazer principalmente os acessos já pode e providenciando para que o quanto antes nós tenhamos o prazer de novamente ter água em nosso município nas torneiras de toda nossa cidade né também em cima dessa situação de abastecimento de água fez um requerimento aqui que os conjuntos e os loteamentos que ainda não tem rede de abastecimento de água que seja que a Cajepa providencie isso o quanto antes porque já imaginou você morar na mesma cidade e nós ter acesso àquele líquido precioso e boa parte da população ficar sem esse atendimento né então a gente é muito importante que assim que que tiver chegar água no município de Nova Palmeira que comece a olhar para essas para essas ruas para esses bairros para esses conjuntos que ainda não tem a rede de distribuição como é que vai ter água se não tem a rede de distribuição né então importantíssimo isso aí deve demorar inclusive um pouquinho a água chegar nas torneiras de Nova Palmeira porque a caixa antiga não vai ser mais usada porque também não tem não oferece as mínimas condições né então vai ser feito a conclusão da obra ainda deixada no período de Cascunha Lima né foi uma obra inacabada mais uma obra inacabada do nosso município né a caixa não foi concluída lá está e a Cajepa agora vai ter que usar o seu próprio dinheiro para concluir essa obra né é falando em obras não concluídas a gente fica triste porque enquanto se vende a preço de banana uma unidade uma unidade básica móvel de saúde em compensação tem um posto de saúde lá no Abreu do período da outra gestão que tem à frente da obra é o ex-prefeito de pedra lavrada Tota Guedes e está lá a obra abandonada disseram que entraram na justiça e até agora a gente não vê solução né então mas eu acho até que não era nem necessário entrar na justiça já que o prefeito tem um bom relacionamento com Tota o deputado muito amigo de Tota né devia fazer chegar junto dele o que é que está faltando para terminar essa obra vamos terminar porque a população não pode estar olhando lá uma obra sendo usada como mictório público trazendo prejuízo para a população e o recurso público sendo jogado fora então é importante que as obras comecem e terminem porque não adianta eu vejo aqui em Nova Palmeira desde 2009 quando eu entrei nessa casa eu vejo muita gente correndo atrás de obra muitas vezes até para as empresas ganharem dinheiro né que muitas vezes tem um político atrás daquela empresa na maioria das vezes então a gente vê vários postos na zona rural do nosso município com atendimento no mês outros com nenhum né e muitos milhões foi investido nessas obras para ter um único atendimento ou dois atendimentos durante o mês hoje estava na zona rural e uma pessoa disse Tião eu não sei o discurso da primeira dama da secretária aonde é que ela está vendo essa saúde porque eu saio daqui chego lá com a filha doente deixei ele levar para a creche chego lá e não tem atendimento chego lá hoje não tinha médico e ainda me aconselharam ir quinta-feira para o baixinho não sei para onde eu moro aqui eu moro aqui no Cotovelo eu acho muito melhor ir para Picuí muito embora eu chego lá e vá ser maltratado porque o cara diz não isso aí é saúde é atendimento básico e o atendimento básico tem que ser no município então a gente vê um programa de rádio as falas da secretária de saúde e a realidade a gente vê bem que é outra um profissional está aqui doutor Tiago prestando excelente trabalho no município e de repente pela conveniência política nada contra a profissional que aqui está mas se simplesmente se troca é como se estivesse trocando um sandálio por outro então é complicado a gente ver que saúde tem que ser feito com responsabilidade porque as coisas não são não são aquele mal profissional muitas vezes custa a vida de pessoas a gente sabe ali no regional essa menina que faleceu ontem que foi infelizmente uma menina com aí com perto de 18 anos não sei nem a idade mas por aí disse que chegou no regional passou mais de 4 horas para ser dada atenção e o devido encaminhamento aquela menina né disse que chegou lá o médico que atendeu disse o problema dela é cachaça né infelizmente então a gente crê que isso não seja verdade porque pois não tá você fala do caso de mariane né até onde eu sei eu até estudei com ela até onde seu caso de mariane não foi cachaça apesar que eles falam porque foi época de carnaval ela tinha ido comprar uma ração para o cavalo dela que ela criava em parelhas e aconteceu aí muitas vezes as pessoas chegam a dizer cachaça isso é desumano mas isso foi justamente para você rever a qualidade dos profissionais que conduz a saúde custa-se muitas vezes por conta de segundos custa a vida de uma jovem imagine horas e aí foi que outro profissional lá do hospital uma enfermeira segundo se sabe notou que a cabeça dela estava inchando claro a oxigenação indo para o brejo eu não sou da área de saúde mas que quando chegou lá em Campina Grande e como é que essa menina chegou em umas condições dessas inclusive sem balão de oxigênio sem nada a transferência dela foi feita isso dados que me dizem então a gente fica preocupado porque o equipamento principal em nossa região que serve muito a população de Nova Palmeira é o hospital regional do Pico I então a gente pede que realmente os profissionais que atendem toda a região tenham mais compromisso com a vida do ser humano porque lá está uma jovem enterrada e que mobilizou e fragilizou uma comunidade inteira principalmente por conta desses comentários que existiam da falta de atendimento do atendimento inadequado existente naquele procedimento e mesmo que fosse tipo cachaça como diz todo mundo sabe que acidente automobilístico não tira direito ela ser atendida não porque falar de Mariana as pessoas tem que saber muito bem quem era ela porque houve uma comoção na cidade de Pico I porque ela era uma menina de 19 anos que estudava ela fazia dois cursos ela acordava todos os sábados 5 horas de amanhã para ir para a feira tinha todo um processo até menos que eu sou freguês era freguês do pai dela dela lá trabalha o pai a mãe e os três e os quatro filhos de sexta pelo menos na sexta em Pico I a tarde e não sabe pela manhã toda vida eu ia lá e agora não é até agora não desde ela pequenininha que eu via lá né então a gente fica triste por isso dizer aqui doutor que a gente fica triste quando vê a desvalorização do profissional o concurso público de Nova Palmeira o cargo de odontólogo não foi feito como os demais cargos por quê? porque o salário o conselho de odontologia não aceitou né então você passa faz um curso caro porque o curso de odontologia é caro eu sei bem disso né porque tem uma filha formada na área você passa vários anos material caríssimo e tudo mais mesmo sendo na escola pública na universidade pública e quando chega e quando chega para desempenhar uma função muitas vezes um prefeito desqualificado de forma educacional né sem qualificação educacional quer desqualificar um profissional que tanto se dedicou e se dedica pela população tanto para se formar como depois no desempenho da função né não é só no município de Nova Palmeira não tem outros municípios próximos aqui que o salário de um odontólogo é dois mil reais dois mil alguma coisa praticamente dois salários mínimos então a gente fica triste porque na região inteira praticamente só existe um profissional que eles respeitam porque se não respeitar a reputação logo que é o médico né infelizmente professores e outras profissões tão necessárias e importantes para o município e para a sociedade muitas vezes não são valorizadas como é a profissão de odontólogo não só no município de Nova Palmeira mas praticamente na região né então fico triste mas aqui o meu resisto e meu agradecimento pela forma zelosa e ética como você sempre atendia a população de Nova Palmeira muito obrigado convido o vereador Juscelino para fazer uso da palavra boa noite a todos e a todas a pessoa do presidente salve os colegas vereadores a pessoa de Ailton da feira Ailton de Venar salve os presentes e também todos os internautas né agradecer a Deus pelas chuvas que caem em nosso município que graças a Deus várias mananciagens estão cheias sangrando hoje mesmo recebi a ligação do Dedé de Vero lá da Corujinha que a sua barragem está sangrando a gente só tem a agradecer a nosso Deus quero aqui dar minhas condolências a Tereza pela perca de nego como também a minha esposa toda a família dela a perca da minha cunhada com apenas 35 anos de idade com a maldita câncer né e assim a gente está sofrendo muito né mas vamos entregar que a alma dela está descansando lá com Deus falando do requerimento o 012 que é a reparação das estradas das zonas rurais onde os seis vereadores da oposição fizeram onde já vários toda semana eu cobro todas as reuniões a gente cobra desde o ano passado a máquina a patró está lá na pau conserto faz um ano e oito meses um ano e nove meses que não passou naquela região da Caatinga e só quem sabe é nós que transitamos todos os dias é muito fácil a gente pegar um S10 e ir embora não tem estrada ruim não agora a gente que está de moto todos os dias os carros pequenos os carros da educação os carros da saúde que todos os dias estão transitando é muito fácil é fácil você andar nela mas você quando vivencia todos os dias sabe o sofrimento que passamos queria pedir que fosse feito imediatamente ajeitada essa patrol que passasse aonde der para passar se chover novamente que acabar faz novamente as estradas vieram para trabalhar não para ficar trancada sucateada nem está quero fazer um requerimento verbal aqui presidente aquisição de mais pega naquela deixa de vocês de tião aquisição de 5 5 não 4 acho que 4 resolve roçadeiras porque tem uma compraram se não me engano foi 800 reais e já está quebrada e dava uma agilizada maior porque a gente sabe que não é de uma hora para outra que a gente vai resolver o problema da limpeza aqui da nossa cidade mas eu tenho certeza que adiantava bastante o trabalho do pessoal da infraestrutura eu estou fazendo esse requerimento nos seis vereadores da oposição também mandei um ofício essa semana ao secretário Wagner Escre da infraestrutura porque ali em frente à escola do Benita está lá a chuva desceu e estragou bastante ali onde o carro onde o ônibus estaciona para descer os alunos e já faz uma semana e até agora não resolveram o problema temos que tentar resolver o mais rápido possível essa última dia 14 se eu não me engano sábado estava em casa escutando o programa do prefeito onde fiquei um pouco até chateado e assim a falta de respeito que eles têm com nós vereadores não só com o vereador da oposição mas sim com todos dizendo que todos os projetos que chegam nessa casa aqui a gente tenta travar que eu acho que eu acho que é uma inverdade para dizer mentira dele porque porque eu acho que eu acho que nenhum vereador nem da situação nem de oposição nunca travou nenhum projeto aqui agora infelizmente estou 99% dos projetos que chegam nessa casa da prefeitura chega errado é preciso o nosso assessor jurídico refazer ou a gente colocar emendas mas para eles se eles quiserem que seja atendido de todo jeito mandem de todo jeito que aqui não vai passar por essa casa porque aqui tem pessoas com responsabilidade que pensam no bem-estar da população jamais vamos chegar aqui a aprovar projetos inconstitucionais e que venham a gerar desastre para o nosso município só um recado prefeito que a gente nunca nunca travemos nada para o município diga vereador é muito fácil você chegar num programa de rádio e um bocado de gente que tem comissionado e tem interesse na gestão tem benefício da gestão é apoiar essa situação todinha mas eu queria que o prefeito citasse apenas um que chegou aqui foi travado ao contrário esse da escola semana passada a gente votou em regime de urgência urgentíssima fez a sessão já deu para em cena das comissões e em seguida já aprovou o projeto o João que estava aqui presente já ligou para lá pode dar andamento que já está aprovado e nenhum projeto que venha a beneficiar o município foi travado nessa casa verdade vereador assim a gente fica triste porque sabemos o secretário João estava aqui e disse parabenizou até a gente e assim se eu estiver errado os vereadores da situação digam que eu estou errado ou seja qualquer outro que esteja aqui agora a gente não aguenta essas mentiras como também como também ele chegou foi falar que em 2016 isso é até uma vergonha para ele que foi ex vereador e presidente dessa casa dizer que em 2016 só tinha sido no ano de 2016 só tinha sido apenas 16 requerimentos nessa casa quer dizer eu como vereador eu jamais ia dizer o negócio desse programa de rádio entendeu porque e na reação dele em 2017 foi 172 requerimentos que a gente estava querendo perseguir se nós que fazemos o trabalho do vereador que eu acho que ele não sabia o que era trabalho estar vereador nessa casa se o trabalho do vereador é colocar requerimento projeto de lei e aprovar eu acho que eu mesmo coloquei se eu não me engano foi 68 requerimentos dos 172 de 2017 mas não foi inventando foi pedido da população eu acho que o nosso colega e prefeito ele tem que fazer um curso de gestão para saber o que é o dever e o direito dos vereadores para não falar besteira em rádio quero aqui parabenizar todas as equipes que participaram do do municipal municipal esse que eu fiz em 2016 um requerimento para a criação do calendário esportivo passou um ano sem atividade esportiva no nosso município aí a partir de 2018 começaram quero parabenizar o diretor de esporte o Erivan pelo campeonato quero também parabenizar todas as equipes o Rio Verde o Flamengo o Valência o Independente o Grêmio e o Lobos em especial o Valência que foi campeão que eu sou atleta daquela equipe infelizmente não pude participar esse final de semana mas quero aqui parabenizar todos e que não fique só em campeonato de futsal nem futebol de campo abre espaço para o vôlei para o handebol porque ser diretor de esporte o esporte não só é futebol de salão nem campo mas tem engloba muito queria dizer também fico triste em saber que teve uma final de campeonato do terceiro se eu não me engano é o segundo campeonato que faz municipal de futebol de campo e nem uma equipe teve brinde com material esportivo quer dizer os outros materiais esportivos doados por uma gestão foi em 2014 e de lá para cá se não fossem nós vereadores correndo atrás e correndo tirando dali tirando daculá e dando material às equipes elas estavam aí em fase crítica eu estou dizendo isso porque eu sou atleta eu sei o que eu vivencio o dia a dia dos times da zona rural é muito fácil pronto eu ajudei quase todos os campeonatos eu estou ali ajudando não só uma equipe mas as quatro equipes do nosso município mas eu vejo eu não vim participar joguei não vim domingo para cá porque era uma festa da prefeitura a prefeitura chega quando nós chamamos nós vereadores para lá estamos escanteados fiquei dando assistência da minha esposa não e dou assistência eu sei que vão chegar na rádio para a semana e vão dizer cadê os vereadores que não compareceram mas a gente faz o trabalho de formiguinha por trás entendeu todo material que a equipe tem hoje eu tenho certeza que foi feito o trabalho de formiguinha dos vereadores e de gestões passadas vou continuar cobrando vou continuar sempre cobrando porque a gente estamos digo isso pago pela população a gente estamos pagos para ficar aqui não ficando sentado nessa mesa mas sim procurando melhorias para a nossa população quero aqui também fico feliz não estou só reclamando quero agradecer a gestão pelo requerimento do vereador Juscelino atendido a reforma do campo que foi feita ficou belíssimo trabalho gostei estou aqui parabenizando também reconhecendo o trabalho Gil falou da cirurgia de catarada eu tenho uns vizinhos lá faz mais de ano faz um ano e seis meses se eu não me engano com o padre de Assis Zé Braz já fez vários exames pré-cirúrgicos e tem o irmão de Zulira verdade Zulira o irmão o irmão de Zulira a Flávio como também Jocas Jocas Zepari já fez vários exames pé-cirúrgicos perdendo rez幫os jovem joga-lo eu Erfolg oishi eu 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 É, vereador, e outra, assim, em nome dos, eu peço até que você possa pedir aí na tribuna, em nome dos seis vereadores da oposição, que a senhora secretária venha fazer algum esclarecimento em tudo isso, porque a gente sabe da demanda, né, de catarata, não é só sete pessoas, entendeu? Mas sim, são várias pessoas, pessoas que faz quatro anos que estão numa lista de espera e até agora nada. Já está feito o requerimento nas palavras do vereador Gil, na bancada dos seis vereadores, como também falar do fadamento, foi promessa política que dava dois fadamentos por ano, né, quer dizer, algumas mães me procuraram essa semana, dizendo que não tinha condições de comprar, e estava com medo do constrangimento desses alunos, filhos dela chegarem nas escolas, onde tem muitos alunos que têm condições de comprar, e aquelas pessoas que não têm, chegam lá e ficam chorando, e a gente fica triste, e a gente fica triste, e a gente fica triste, porque a gente tem que ter o respeito de tratar todo mundo por igual, quando a gente, a gente tem que ter muito cuidado nas promessas políticas, porque está chegando o período eleitoreiro, agora, esse ano eleitoreiro, nós estamos, digo, digo, que nós, eu tenho o prazer de estar político, muitos políticos dizem que não, que não, não tem, que tem vergonha de dizer que é político, eu não. Sou político honesto, trabalhador, não tenho vergonha de chegar em nenhuma casa de cabeça erguida, porque eu sei o que eu faço. Quero aqui dizer, vamos escolher esses pré-candidatos que estão aí, pela competência, pela honestidade, pela transparente no seu trabalho, nós, vereadores que estamos aqui, que estamos pré-candidatos, vamos analisar o trabalho deles aqui na Câmara, não agora, que é muito fácil agora nós chegar, fazer um bom trabalho, e bater nas costas e estar aí, com palavras bonitas, mas sim, três anos para trás. E como também, esses pré-candidatos que não, ainda não estão, não tem mandato, que nunca deram uma palavra com o pessoal, nunca foram na zona rural, e hoje chega lá com promessas, para alguns. Fica fácil, eu acho que nós temos que analisar, não só este ano, que é ano de política, mas sim, os três anos para trás. Uma boa noite a todos. Convido o vereador Gil para ocupar a presidência, para que eu possa fazer uso da palavra. Inicialmente, eu quero cumprimentar, em nome das vereadoras Lana e Lorena, todas as mulheres, pelo Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, não é isso? Também cumprimentar os senhores colegas, vereadores, em nome de Hilton da Feira, que está aqui presente. Sempre conheci por Hilton de Vendar, mas ele hoje quer ser reconhecido por Hilton da Feira, não é? José Hilton. E os demais que estão aqui presentes, quero, sintam-se à vontade e agradecer pela tolerância, pedir desculpa até pela, nós já estamos, ter ultrapassado, geralmente nossa sessão vai até 9 horas, mas também nós tivemos a presença de Dr. Tiago, cedemos o espaço para que fizesse os seus agradecimentos e mostrar que ama Nova Palmeira, está aqui em Nova Palmeira. Quero cumprimentar também os servidores desta casa, cumprimentar a todos que estão nos seguindo através das redes sociais, pela tolerância até este momento, quase 9h30, mas aí agradecer mais uma vez. Citamos também o nome de Dr. Arié, que estava nos acompanhando, tanto é que fui agradecer a Dr. Tiago e agradecer a Dr. Arié, até porque também teve um relevante serviço no município de Nova Palmeira, como médico que passou por aqui, e ainda presta serviço em Picuí, atendendo os pacientes de Nova Palmeira. Quero também transmitir, Manoel de Zuzo, os sentimentos à família Bezerra, me direciona a você, até porque seu cunhado, conhecido popularmente em Nova Palmeira por negro de Tereza, não é isso? Então, meus sentimentos a todos os familiares pelo seu falecimento que aconteceu recentemente e o seu sepultamento ontem no cemitério público de Nova Palmeira. Dizer o seguinte, que todas as demandas que nós levamos como vereadores, e aí quando vem aquela pergunta que foi citada por aqui, com relação ao que o vereador faz, achei bom o Tião dizer que é bom que as pessoas saibam, procurem saber qual o papel do vereador, e foi bem dito, foi dito agora, e foi bem discutido, as matérias que vêm para esta casa, tem vindo desde 2017, e que nenhuma matéria, nem sequer o mínimo de, digamos assim, matérias não tão importantes, assim como recentemente veio, matérias com relação ao projeto para que se fosse votado nesta casa para a construção da escola, e a reforma do Irã Coelho, que se foi feito dentro de uma mesma, dentro de uma sequência, reunir-se comissões, e em seguida logo a sessão extraordinária, Gilvan, e aí é quando eu me direciono a todos os vereadores desta casa, que nós estamos exatamente fazendo o nosso papel, e que os que vierem por aí, que realmente façam esse papel, porque desde o início dessa gestão, e eu digo aí com consciência do que estou falando, que nós em nenhum momento atrasamos, nem um dia, a votação de uma matéria, e eu também tenho conhecimento que ninguém votou contra nenhuma matéria que veio do Poder Executivo, que nós sabemos que a matéria é de interesse da população, e não foi só essa que aconteceu, nós já tivemos sessão extraordinária com relação a salários dos servidores este ano, e tantas outras matérias em outros meses anteriores, em anos anteriores, que essa casa tem procurado fazer o papel, aí sim, aí é o papel do vereador, é correr atrás, atender exatamente as demandas que chegam nesta casa. Pode dizer, vereador Teão? O que eu acho mais interessante, companheiro, é que o prefeito atual foi quatro vezes vereador dessa casa, e eu nunca vi um ódio tão grande de vereador igual a ele, porque ele não vai de uma vez em um canto para não falar dos vereadores, inclusive dizendo que vai se eleger com mais de 80% e vai fazer questão de derrotar os vereadores que ele tem como desafeto. Então a gente fica triste, porque você querer fazer o seu, ainda querer derrubar o dos outros, é complicado, mas vamos ver. Fica difícil, fica difícil até, porque exatamente, o futuro tirar, nós estamos realmente, é delicado, eu dizia no início das primeiras sessões, e na primeira sessão, a gente já comentava exatamente esse assunto, nós estamos em um ano eleitoral, e aí, não adianta eu dizer que você é feio, ou se é bonito, porque, e se tem voto ou se não tem, é um ano eleitoral, vamos ser avaliados, todos aqueles, acredito que estão aqui presentes, vão passar por mais uma avaliação, e aí, aqueles também que, querem vir para esta casa, vão ser avaliados, mas aí, a população é quem vai dizer, está certo? A população vai dizer, realmente, o que, pode vir para esta casa, para representar o povo. Mas apenas, eu fiz essa, abri esse parênteses, para que a população, que está realmente, muitos que estão nos acompanhando agora, através das redes sociais, doutor Tiago, é bom que a gente diga, o nosso papel, que isso é de grande importância, porque o executivo, não caminha, se não tiver o legislativo. E se, sempre, e eu digo a todos vocês, se Nova Palmeira, tiver um legislativo, por muitos mandatos, pela frente, como tem esse aqui, eu digo a você, que só está pensando no bem, Gilvan, só no bem da população. E aqui é quando disse, aqui não tem situação, nem oposição, quando se fala, se trata, para atender, para levar os atendimentos, as aprovações, a bem da nossa população. Eu quero, para finalizar, quero parabenizar, mais um, todos já parabenizaram, também, eu quero ter minha partezinha, com o Valença, lá, do nosso amigo, Vandeir, lá do Sombrio, os parabéns, né? E também o Grêmio, Orlando, lá da Corujinha, a gente sabe que, quando tem dois disputando, um fica em primeiro, e outro em segundo lugar. Mas aí, coube ao Valença, não só os dois, todos que participaram do campeonato, Os que participaram, só por participar, já merece o nosso parabéns. Agradecer a todos, e que Deus abençoe, porque, sem ele, nós não estávamos aqui. Muito obrigado, um grande abraço. Bom, mais uma vez, quero agradecer, a presença de todos, que nos seguiram, através das redes sociais, e dizer que, nosso agradecimento, e dar por encerrado, a presente sessão. Obrigado.